Autoridades, senhoras e senhores, um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início neste momento ao lançamento do Fórum Parlamentar em defesa das instituições comunitárias de ensino superior de Santa Catarina. O presente Fórum Parlamentar originou-se do ato da presidência número 060, de 2 de março de 2023, sendo a coordenadoria dos trabalhos será do excelentíssimo deputado estadual Napoleão Bernardes. O principal objetivo do Fórum é debater sobre a importância da universidade comunitária e o seu papel no desenvolvimento econômico, cultural e ambiental do Estado de Santa Catarina. Convido a todos para assistirem neste momento ao vídeo institucional. Você já sabe o que são universidades comunitárias? Na Acaf, as universidades não têm fins lucrativos. Elas não têm um dono, são da comunidade. Por isso, a Acaf também é sua. Toda receita é investida na qualificação do ensino, na realização de pesquisa, em diversas ações culturais e esportivas e presença ativa na comunidade, com atendimentos que contribuem para o desenvolvimento de Santa Catarina. Agora você já sabe, universidade comunitária é investir em educação transformadora com retorno garantido à Santa Catarina. A Acaf, as universidades comunitárias de todos os catarinenses. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos para compor a mesa de autoridades excelentíssimo senhor coordenador do Fórum Parlamentar em defesa das instituições comunitárias de ensino superior em Santa Catarina, deputado estadual Napoleão Bernardes. Aplausos 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 Convidamos também para compor o dispositivo de autoridades excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, deputado estadual Luciane Carminati. Aplausos Convidamos a magnífica reitora, presidente da Associação Catarinense e das Fundações Educacionais de Santa Catarina, Acaf, Luciane Sereta. Aplausos Convidamos também o magnífico reitor da Universidade Comunitária da região de Chapecó, Uno Chapecó e presidente da Associação das Fundações Educacionais de Santa Catarina, Cláudio Alcides Jacoschi. Aplausos Convidamos o senhor vereador do município de Joinville, Lucas Souza. Convidamos também para compor o dispositivo de autoridades, senhor Jean Carlos Causa Ribeiro, neste ato representando o Conselho dos Diretórios Centrais dos Estudantes do Sistema Cap. Convidamos ainda o senhor presidente do Conselho de Estudantes da Acaf, Andrei Albino. O cerimonial aproveita a oportunidade e registra e agradece a presença das autoridades. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Mário Mota, excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Massoco. Também registramos os deputados estaduais, Tiago Zilli, Oscar Gutz. Registramos também o excelentíssimo senhor Júlio Garcia. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor quarto secretário. senhor quarto secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual, delegado Egídio. Registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor terceiro secretário da Assembleia Legislativa, Marcos da Rosa. Excelentíssimo senhor deputado estadual, Antídio Lunelli. Excelentíssimo senhor deputado estadual, Lucas Neves. Excelentíssimo senhor deputado estadual, doutor Vicente Caropreso. Registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual, Ivan Nats. Registramos e agradecemos também a presença do excelentíssimo deputado estadual, Neudi Sareta. Registramos o excelentíssimo senhor deputado estadual, Maurício Peixer. E também registramos a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual, Emerson Stein. Passaremos ao registro dos reitores e vice-reitores que estão aqui presentes, que se identificaram ao nosso cerimonial. Magnífica reitora da Fundação Universidade Regional de Blumenau, FURB, Márcia Cristina Sardais Píndola. Magnífico reitor da Universidade do Contestado, Luciano Bendlin. Magnífico reitor do Centro Universitário da Associação Beneficiente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina, Unisatic, Carlos Antônio Ferreira. Magnífico reitor da Universidade da Região de Joinville, Univille Alexandre Cidral. Registramos e agradecemos também a presença do magnífico reitor da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, Valdir Sequinel Filho. Magnífico reitor do Centro Universitário Barriga Verde, Unibave, Guilherme Valente de Souza. Magnífica reitora do Centro Universitário de Brusque, Unifeb, professora Rosemarie Glatz. Registramos o magnífico reitor da Universidade do Planalto Catarinense Lages, Uniplac, Caio Henrique Coelho Amarante. Magnífico reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Aproveitamos e registramos também a presença dos excelentíssimos senhores deputados estaduais. Segundo o secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Padre Pedro Baldeceira. E o excelentíssimo senhor deputado estadual Marquito. Registramos e agradecemos também a presença da magnífica vice-reitor da Universidade Católica de Santa Catarina, Anadir Prade Vendrúscolo. Magnífico vice-reitor da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarp. Anderson Antônio Matos Martins. Neste ato, representando o magnífico reitor Neoberto Balestrin. Registramos e agradecemos a presença da senhora membro da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Helena Pascoal Pitsica. Sr. Diretor de Planejamento da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, Marcos Rosa. Neste ato, representando o secretário de Estado da Educação, excelentíssimo senhor Aristide Simadon. Senhora pró-reitora da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Gabriela Magher. Registramos a presença do senhor assessor da presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, professor Celso Albuquerque, neste ato, representando o senhor presidente Quita. Registramos e agradecemos também a presença da magnífica vice-reitora da Universidade do Contestado, Solange Sprandel da Silva. Senhora assessora parlamentar, Selma Adão. Neste ato, representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual, Rodrigo Minotto. Convidamos, registramos e agradecemos também a presença do senhor diretor Uniaz Catarinense dos Estudantes, União, perdão, Nathan Heck. O cerimonial gostaria de convidar para fazer parte do dispositivo de autoridades, magnífico vice-reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Luiz Antônio Ferreira Coelho. Neste momento, iniciamos as atividades da mesa, convidando o excelentíssimo senhor deputado estadual, Napoleão Bernardes, presidente do Fórum Parlamentar, para presidir os trabalhos. Um bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à instalação desse Fórum Parlamentar em defesa das instituições comunitárias de ensino superior. Cumprimento com muito carinho a todos os reitores, reitoras, a todos os dirigentes de instituições comunitárias de ensino. Acima de tudo, a todos os alunos e alunas, a todos os acadêmicos e acadêmicas, que são a razão principal de ser desse momento histórico, no âmbito da Assembleia Legislativa, com essa mobilização tão expressiva de estudantes, pessoas de todas as regiões do Estado de Santa Catarina, em favor dessa causa tão relevante, que é a do progresso e do desenvolvimento, através da oportunidade do ingresso ao ensino superior. Mas eu, de imediato, faço aqui um destaque muito especial a cada um dos parlamentares, a cada um dos deputados e deputadas presentes. A Assembleia Legislativa, na quarta-feira, tem muitas atividades, como as comissões legislativas, como os atendimentos em gabinete, junto às secretarias, a preparação para a sessão ordinária e a presença maciça dos deputados aqui, merece de todos nós uma calorosa salva de palmas pelo empenho, pela dedicação, até porque esse fórum não aconteceria sem a adesão maciça desses deputados estaduais. Portanto, destaco com muito carinho a presença entre nós do deputado Mário Mota, deputado Júlio Garcia, deputado Egídio Ferrari, deputado Antídio Lunelli, deputado Vicente Caropreso, deputado Altair Silva, deputado Massoco, líder do governo, deputado Emerson Stein, deputado Lucas Neves, deputado Tiago Zilli, deputado Neu de Sareta, deputado Maurício Peixer, deputado Marquito, deputado Oscar Gutz, deputado Marcos da Rosa, deputado Padre Pedro, dentre outros que passaram por aqui e certamente passarão por aqui. Essa é uma das primeiras frentes parlamentares a serem instaladas no âmbito dessa legislatura. Desde o seu nascimento teve a adesão maciça de todos os parlamentares, e a gente destaca aqui com muito carinho a presença de cada um pelo investimento de tempo por nos oportunizar em esse momento. A minha fala é muito breve, é no sentido de dizer que se Santa Catarina alcançou os índices de desenvolvimento que tem, os indicadores de desenvolvimento que tem, isso se deve a uma multiplicidade de fatores. Mas não há dúvida que um fator proeminente e determinante foi justamente o nosso modelo de ensino comunitário superior. Santa Catarina, e a própria do DNA da gente catarinense, frente às dificuldades, arregaça a manga para fazer acontecer as suas soluções. Não muito distante na linha do tempo, há 50 ou 60 anos, muitas pessoas, a maioria absoluta dos catarinenses, era simplesmente proibida e impedida do direito de sonhar com a perspectiva de cursar uma universidade. Porque isso demandaria a residência em Florianópolis, na capital do Estado, porque a única instituição de ensino superior em Santa Catarina era, de fato, a Universidade Federal. E a distância, e tantos outros fatores, simplesmente faziam com que muitas pessoas nem sequer o direito ao sonho ou à esperança tivessem. E o que Santa Catarina fez? Arregaçou a manga e fez acontecer. E as suas comunidades instituíram as suas próprias universidades, permitindo devolver o direito ao sonho, o direito à esperança. Isso impactou e transformou a vida de tantos e tantos milhares de catarinenses. Portanto, eu posso ousar, afirmar, sem medo de errar, que se Santa Catarina tem os índices, os indicadores, tem esse modelo de sucesso de desenvolvimento, e isso se deve à contribuição histórica dessas universidades comunitárias, formadas no seio da sua gente, da sua comunidade, com o investimento da sua população, para que elas pudessem existir. Portanto, elas não têm dono, elas não têm fins lucrativos. Todo o seu resultado é reinvestido na sua própria comunidade, na forma, em primeiro lugar, do ensino de excelência, de elevado grau de qualidade, e retroalimentando o investimento na forma de pesquisa e extensão. Quantos milhares de catarinenses são atendidos todos os anos na medicina, na fisioterapia, na psicologia, no apoio jurídico, no apoio veterinário, de tantos outros serviços. Quantas comunidades têm o seu desenvolvimento regional permitido através da atuação dessas universidades, que são tão significativas para todos nós. Portanto, o objetivo do Fórum, ele é, ao longo desta legislatura, ao longo desses quatro anos, permitir com que cada vez mais possamos avançar na capacidade de devolver às pessoas o sonho, o direito, a esperança de cursarem o ensino superior e, através disso, realizarem os seus sonhos, o seu propósito e contribuírem para o desenvolvimento de toda a comunidade. Esse é o nosso propósito, esse é o objetivo, esse é a razão de ser do Fórum, e todos são muito bem-vindos e muitas bem-vindas à Casa Legislativa. Eu, imediatamente, passo a palavra, primeiro, aos deputados inscritos, e aí nós vamos dar sequência aqui ao nosso evento, porque, como eu disse, esse Fórum só tem a permissão de existência em virtude do apoiamento de tantos e tantas deputadas desde o seu nascimento. Portanto, eu passo imediatamente a palavra aos deputados inscritos, dando aí ao deputado Massoco, em primeiro lugar, a oportunidade da palavra. Um minuto aí, ao deputado Massoco, para suas boas-vindas a todos. Na sequência, o deputado Maurício Peixer, deputado Oscar Gutz, e, se mais algum deputado tiver o desejo do uso da palavra, são muito bem-vindos a se manifestarem na inauguração desse Fórum Parlamentar. Bom dia, Napoleão, deputado, presidente desse Fórum Parlamentar. Cumprimentar a deputada que está na mesa também, Luciana Carminati, cumprimentar a todos os demais deputados que aqui se fazem presente, aos representantes dos alunos, reitores, reitoras, a todos vocês que aqui se fazem presente. Muito obrigado pela presença. Vou falar como líder do governo na Assembleia Legislativa. Esse é um projeto interessante, é um projeto que faz parte do plano de governo do atual governador Jorginho Melo, acredito que é de conhecimento de todos. Esse projeto vai vir para a Assembleia, vai vir para a Assembleia, e eu já aqui, de antemão, aproveito essa oportunidade para que a gente possa ter lá na Assembleia Legislativa apoio de todos os deputados estaduais para que esse projeto possa ser aprovado. É claro que ainda está sendo debatido, conversava ontem com o secretário Simadão, que é o secretário de Educação, está sendo ainda discutido, critérios, tem muita coisa ainda para ser avançado, mas nós acreditamos que no primeiro trimestre, agora, no primeiro semestre, ou melhor, o projeto já venha para a Câmara dos Deputados para tramitar, de andamento e, com certeza, ter aprovação e é algo muito, muito forte e que vem realmente de encontro ao ensino dos catarinenses, que vem em encontro daquilo que vocês almejam também. Então, em nome aqui do governador Jorginho Mello, do secretário de Educação Simadão, quero trazer aqui um grande abraço, deixar um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Massoco, líder do governo. Eu aproveito para registrar a presença também do deputado Ivan Atts, que fez questão de estar presente junto conosco com esse evento. Convido a fazer uso da palavra o deputado Maurício Peixer, enquanto o deputado Maurício vem à tribuna. Eu queria destacar aos estudantes que estão aqui e àqueles que nos acompanham no hall, nas galerias, a este cartão e os tótens lá embaixo. O registro de presença é muito importante para todos. Então, aqueles que, eventualmente, seja aqui, neste auditório, seja na galeria, no hall, ainda não preencheram. Aqui tem o QR Code, tem os tótens lá embaixo. Então, é importante o registro de todos, para que a gente realmente tenha uma bonita ata de instalação desse momento tão histórico, tão significativo para Santa Catarina no âmbito aqui da Assembleia Legislativa. Então, com a palavra o deputado Maurício Peixer. Bom dia a todos. Quero saudar Napoleão Bernardes, deputado, coordenador deste fórum em defesa das instituições comunitárias, os deputados aqui presentes, a deputada, os reitores, as reitoras, mas, principalmente, aqui todos os estudantes. A minha história de vida bate muito com a história de cada um de vocês que está aqui. Sem condições financeiras, para estudar, pagar numa universidade, tive que trabalhar durante o dia e penar muito para pagar uma faculdade à noite. Era o meu sonho, o sonho da minha família, de uma família grande, de oito irmãos, que não dava para pagar para todo mundo. Então, nós tínhamos que trabalhar muito para poder pagar. E não era fácil. Assim, também, são cada um de vocês que estão aqui, que precisam trabalhar, precisam pagar na universidade e chegam ao final do mês, sabem que não sobra nada mesmo. E aí, vem o nosso governador, Jorginho Mello, com o mesmo, na mesma situação, com o mesmo sonho. Ele também penou muito para fazer uma universidade. Na campanha política, ele dizia, vou fazer o projeto universidade gratuita. Terminada a eleição, com sucesso, ele cumpriu a sua palavra, está cumprindo. E ele disse muito bem para nós, os deputados do PL, quando nos encontramos com ele, eu vou cumprir a minha palavra de dar a oportunidade, de dar o sonho para cada um daqueles que querem fazer a universidade com a sua esperança, com o seu futuro. E ele está cumprindo. Claro, que ainda, o projeto não chegou aqui na Assembleia Legislativa. Ela vai vir. Vai ser debatido porque aqui é a casa do debate, aqui é a casa de escutar as pessoas, de escutar a comunidade. Mas, o nosso posicionamento é em favor da universidade gratuita, sim, para as universidades comunitárias. Conversei com o meu líder lá de Joinville, Alexandre Cidral, nosso reitor da Univille, e todos aqueles que fazem parte. Me comprometi com eles, disse que daria todo apoio ao projeto que o governador Jorginho Mello colocar na Assembleia Legislativa e aquele que aqui será estabelecido como o melhor para nós. Então, esse sonho está sendo realizado. E é devolver a esperança para cada um de ter dias melhores, de ter, sim, uma formação. Porque o sonho de todo pai, de toda mãe, é ter um filho formado na universidade. E isso, o nosso governador Jorginho Mello está, sim, cumprindo com a sua palavra. Sucesso, Deus abençoe a todos nós, e que a Assembleia Legislativa, nós, os deputados, possamos entender aquilo que a população quer, aquilo que os estudantes querem. Muito obrigado pela presença de vocês, todos aqui, e contem comigo. Obrigado. Obrigado, deputado Maurício Feicher, pela sua manifestação. Com a palavra, deputado Oscar Gutz, na sequência, deputado Marquito, deputado Zilli, deputado Ivan Ates, deputados inscritos do TEC. Bom dia ao nosso querido deputado Napoleão, que é o homem que gosta e luta para defender nós todos. É isso, não é, meu querido? Quero cumprimentar todos os excelentíssimos deputados aqui, presentes, deputadas, todos os reitores e todos os alunos aqui presentes, de todas as entidades. olhando para vocês hoje, chegando ali embaixo, no corredor e agora aqui, vejo o quanto é importante o que eu não tinha na minha vida e nem meus irmãos. nós temos aí para pleitear junto com os deputados para nós termos educação melhor em Santa Catarina e em todo o país. Eu vim de uma cidade pequena chamada Itaió, onde eu me transferi a Pouso Redondo, que é uma cidade de 17, 18 mil habitantes hoje, onde me tornei prefeito por duas vezes. Tenho orgulho de ser prefeito e olhar com carinho para a educação, ampliar, modernizar e hoje estou como parlamentar como nossos amigos aqui, para fazer isso para a nossa juventude, para nossos pais e de quem tem vontade de estudar. Estamos juntos, conta com nós pelo bem da educação do nosso Estado. Um grande abraço. Obrigado, deputado Oscar. Com a palavra, deputado Marquito, que inclusive coordena aqui na Casa a Frente Parlamentar da Juventude. Enquanto o deputado Marquito se dirige à tribuna, o deputado Oscar mencionou algo realmente importante. Tantos e tantos estudantes saíram das suas casas quatro, cinco, seis horas da manhã para estarem aqui nessa mobilização histórica tão relevante. Muito obrigado pelo empenho de todos. Deputado Marquito, com a palavra. Obrigado, deputado Napoleão. Quero cumprimentar também a deputada Luciane Carminati e cumprimento todos os colegas deputados. Cumprimento os reitores e reitoras, os gestores e gestoras também das universidades comunitárias de Santa Catarina, também da nossa Universidade do Estado de Santa Catarina, que faz parte desse sistema das universidades comunitárias. e quero cumprimentar e dar umas boas-vindas a todos os estudantes, a todas as estudantes desta, que participam hoje aqui no plenário, mas lá embaixo também está cheio o nosso hall de entrada. Então, que bom que vocês vieram. A luta só se ganha com muita mobilização e que, com certeza, vocês estão fazendo parte dessa história. Quero aqui me colocar muito declaradamente em apoio ao pleito que as universidades comunitárias vêm realizando para garantia do compromisso do governador Jorginho Melo diante dessas universidades comunitárias, porque tenho um princípio de que educação não pode ser mercadoria. Educação tem que ser um direito. E direito se garante com instituições sem fins lucrativos. Por isso, eu me coloco integralmente dentro desta posição. É fundamental que a gente compreenda também que nós temos outros mecanismos de apoio, senhores deputados, às universidades comunitárias, especialmente a Universidade UDESC, através do Duodécimo, que é uma função também do debate interno aqui da casa. Quero colocar também da nossa visão enquanto estudantes mobilizados, enquanto juventude, da garantia de uma educação desde a educação infantil até o ensino médio, na perspectiva de que o Estado brasileiro, o Estado de Santa Catarina, os municípios precisam dar essa garantia com qualidade. E, por isso, eu também quero colocar aqui um ponto fundamental. É central que os alunos do ensino médio da rede estadual recebam as suas bolsas, porque é que dá condições para que esses alunos cheguem no ensino superior. E, por isso, esse debate tem que ser amplamente feito e com muita justiça social. Quero colocar também, senhores deputados, da importância desse projeto, dessa matéria, que é um compromisso de campanha do governador, que é um compromisso excelente, que ele venha muito redondo e muito discutido e debatido com as universidades, com os estudantes, com os jovens, com os reitores, para dentro dessa casa. E ele chegue redondo aqui, já amplamente debatido, e aqui a gente faça um ato de aprovação muito rápida. Será muito ruim para casa se esse debate precisar ser, ou o projeto precisar ser melhorado, alterado aqui dentro. Tenho certeza que isso não é o que nós queremos. Portanto, quero cumprimentar a todos e convidá-los também para que a gente participe. Nós temos uma Frente Parlamentar da Juventude aqui na Assembleia Legislativa. Estão todos e todas convidados também para participar dessa Frente Parlamentar da Juventude, que discute a permanência estudantil nas universidades, que discute a questão da saúde mental dentro da juventude, que discute o mundo do trabalho, emprego e renda para a juventude, que discute uma outra perspectiva que juventude é essa nesse momento histórico que a gente vive. Muito obrigado, deputado Napoleão. Parabéns pela mobilização e conta com a gente, gente. Obrigado. Obrigado, deputado Marquito. Agora, com a palavra, nosso querido deputado Tiago Zilli, na sequência, deputado Emerson, deputado Vicente e deputado Ivanates. Muito bom dia. Que alegria ver todos aqui reunidos neste dia. Cumprimentar Napoleão, deputado Napoleão Bernardes. Parabéns pela iniciativa, pela condução e pela clareza, como nos tem exposto. Parabéns à deputada Luciane Carminati, a verdadeira representante da educação de Santa Catarina. Parabéns pelo seu trabalho, deputado. Eu acho que a senhora faz jus à defesa grande que tem. Cumprimentar magnífica a presidenta da CAF, nossa eterna reitora Luciane Sereta, em nome dela todas as pessoas envolvidas com a educação e você, bem breve. Cumprimentar também todos os deputados que estão aqui. Eu acho que é um momento importante. Bem breve, eu quero trazer o testemunho de quando eu fui prefeito do município de Turvo, uma cidade com 13 mil habitantes, e em 2008 instituímos o programa de transporte gratuito para fora do município, para quem quisesse estudar. E a gente via a percepção disso na população. Uma cidade do interior, no sul do estado, e em pouco tempo nós tínhamos 600 alunos, pessoas que saíam do município de Turvo, iam para as universidades para poder estudar. Uma oportunidade muito grande que transformou o nosso município. E depois tivemos a parceria com a reitora Luciane, que fez lá em Turvo o fórum Amesc do Amanhã, que eu fui ver o fórum ANREC, o fórum de Criciúma do Amanhã, e me encantei porque a universidade se aproximou do interior dos municípios, Luciano Sereta. E eu quero fazer um registro aqui, um agradecimento muito grande. transformou os municípios. As pessoas do interior têm que ter a mesma oportunidade da capital, das grandes cidades. Isso transformou, nos ajudou a fazer o plano econômico dos municípios gratuitamente, aproximou a universidade dos municípios. Nós não podemos perder essa oportunidade. Eu quero declarar o apoio. Eu também sou da iniciativa privada, sabemos a luta que vamos ter porque é uma luta todos os dias para quem quer investir, para quem quer trabalhar, mas acredito que tem uma oportunidade para todos. Parabéns pelo fórum. Quero declarar o apoio à Luciana, ao trabalho, à CAF, aos estudantes, que é a razão de a gente estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Tiago Zilli, na sequência, com a palavra, deputado Emerson, deputado Vicente e o deputado Ivanates. Enquanto o deputado Emerson vem à tribuna, eu relembro, nós temos esses cartões que estão sendo distribuídos aqui em cima e lá embaixo, aos tótens também eletrônicos e o registro de presença é importante aqui para a ata dos trabalhos. É um momento histórico muito bonito, tem que ser registrado. Deputado Emerson, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Como eu falei lá embaixo, é lindo de ver esse mar verde aqui em cima, lá embaixo, nas dependências da Assembleia Legislativa. cumprimentar aqui o deputado Napoleão Bernardes, parabéns por esse fórum, por essa frente que faz jus a essa iniciativa, a presidente da Comissão de Educação também, o deputado Luciano Carminati, os deputados aqui presentes, em nome do deputado Massou, quero cumprimentar todos os deputados e a todos que aqui estão nos assistindo e trazer essa mensagem aqui. Acho que é importante cada deputado estar aqui e se manifestando a favor de um projeto que vem do compromisso do governador Jorginho Mello, a quem já a gente parabeniza por essa ideia que ele teve de trazer a faculdade gratuita para todos os alunos da CAF e do Ensino Superior aqui no Estado de Santa Catarina. Quero, em nome do nosso reitor Valdir Sequinel Filho, cumprimentar todos os reitores também e dizer do nosso apoio e compromisso desde já com a faculdade gratuita, não tenho dúvida disso. Assim que o projeto estiver nessa casa, todos os deputados vão analisar e tenho certeza que com os critérios que vão vir, a gente vai sim estar aí aprovando esse projeto que é de suma importância para o desenvolvimento da educação e educação superior. Eu que já estudei na Univale e quando iniciei meus estudos em gestão pública, na época era ciência política, eu fiz até o terceiro semestre porque não tive condições de honrar com a faculdade e fui para o quarto e ainda fiquei devendo o quarto semestre, não tive condições de pagar, depois tive que pagar. Mas então é oportunidade que o governador vem trazer para essa casa e para vocês do estudo, do ensino superior. Quando fui prefeito também da cidade de Porto Belo por dois mandatos, nós temos lá seis ônibus que levam todos os dias gratuitamente os alunos para a Univale, na nossa região ali, dando melhor para eles o estudo, a oportunidade do estudo de estudo superior. Então, parabéns para vocês, a união é que vai fazer a diferença e já está fazendo a diferença e não tenho dúvida que todos os deputados e tenho certeza que vai ser unânime a favor desse importante projeto. Parabéns a vocês, sucesso, Deus abençoe. Obrigado ao deputado Emerson, convido para fazer uso da palavra querido deputado Vicente Caropreso e na sequência o deputado Ivan Ates. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Napoleão. O Napoleão, a gente sabe, é um jovem valoroso aí. Ele, como a gente diz na linguagem de futebol, ele mata no peito e faz gol. Queria te saudar aí, eu tenho muito orgulho de ser teu amigo, estar dividindo esse mandato com você, essa legislatura. É importante, você reforça o trabalho parlamentar de todos nós. Parabéns. Queria dar um abraço para Luciane Carminati. Você é uma italiana lá do... lá do extremo oeste. É do Chapecó, não é? E também embeleza muito, por várias razões. Sou um fã teu e você sabe, temos as nossas diferenças, algumas ideológicas, mas eu realmente tiro o chapéu. Queria saudar todo o corpo de reitores e todas as representações dos estudantes aqui sentados e os meus amigos deputados. Parabéns para nós. Esse é um dia importante, é um dia que vai ficar na história, não pelo número expressivo de pessoas, mas pelo motivo que nós estamos aqui. Eu me formei, eu vou dizer, em 1979. Sou médico neurologista, nasci em Blumenau, fiz o meu curso lá, mas eu não tinha para onde correr naquela época. Eu me formei na UFSC e toda a história que o Napoleão falou era assim. E todos os vestibulares de universidades federais eram no mesmo dia, para não ter um ir para o outro estado. Então, era realmente difícil você obter, principalmente na época lá, a medicina era muito disputada, eram sem vagas, as únicas que tinham no estado. Não tinha mais outra faculdade. E eu me colocava no lugar de várias outras famílias, porque quando vai formar um filho médico, já pensa na família, qual é a renda familiar, enfim, essas coisas todas. E está num momento, até proporcionado, Massoco, pelo governador Jorginho Mello, que provocou e botou fogo nessa discussão, é importante a visão. A visão de um governador que vamos encampar, porque favorecendo o ensino universitário, você diminui a violência. E esse é um problema grande que nós temos. Você melhora a economia de um estado, melhora o PIB, e Santa Catarina disparou depois que as universidades comunitárias do sistema CAF começaram a botar para valer. E eu tenho que parabenizar a todos. Talvez este seja o momento ideal para colocar aqui para fora todo o reconhecimento que eu tenho dentro dessa minha vida política, dentro dos cargos que eu já abracei, e dizer que essa discussão é extremamente importante. O deputado Marquito tocou em uma coisa importante, que esse projeto venha mastigado e sem muitos traumas, para a gente fazer justiça e aprovar esse grande embelezamento de toda a comunidade catarinense. Parabéns, Napoleão, parabéns, e conte comigo. Obrigado pela palavra, querido deputado Vicente. Passo a palavra agora para o deputado Ivan Ates, que está na mesa conosco, e na sequência o deputado Nildir Sareta. Bom dia a todos vocês que visitam a Casa dos Catarinenses essa manhã, exercem a cidadania, que é isso que vocês fazem hoje aqui, mostrando representatividade, mostrando comprometimento, mostrando amor para aquilo que vocês querem fazer, aquilo que vocês querem construir como carreira profissional, mostrando que vocês estão preocupados com o sistema Acaf, com a continuidade do sistema, com a sustentabilidade do sistema como um todo. Quero saudar especialmente a nossa reitora Márcia, da minha FURB, a nossa FURB, quero saudar em nome também dos demais reitores, o nosso reitor Secnel, da nossa Univale, da minha Univale, então, em nome de vocês, quero saudar todos os reitores, e, em nome do nosso prefeito Napoleão, do sempre prefeito Napoleão, e deputado da Carminati, saudar todos os deputados. Eu procuro aqui, procurei nos meus arquivos, um artigo conhecidíssimo no mundo inteiro, escrito pela professora Marília Morazzoni, em parceria com a professora Maria Estela Paes Franco, eles escreveram um artigo que foi publicado em diversas revistas do mundo inteiro, que trata dos desafios das universidades comunitárias, dos desafios que elas enfrentam diante da globalização, diante do mercado, do mercantilismo, da entrega dos certificados. não é da qualidade do ensino, mas do mercantilismo, da entrega dos certificados. Um avanço que vem com toda a força do mercado privado, do capital privado, sobre as universidades, sem fins educativos especificamente, e sobre as universidades públicas. No que tange especialmente aos cursos menos concorridos, mas os mais importantes, e não menos importantes, aqueles que são fundamentais para a manutenção da qualidade do ensino, como a pedagogia, licenciatura, letras, geografia, história, que precisam da manutenção do Estado para continuar existindo. Então, esses cursos, essa atividade que a CAF faz, o exercício da sobrevivência diante de um mundo tão globalizado, tão mercantilista, precisa de apoio, precisa de fortalecimento, precisa de grupo, precisa de defesa. E é isso que a Assembleia está fazendo aqui hoje, junto com vocês. Nós estamos juntos com o sistema CAF. Nós estamos juntos com a qualidade da educação, o fortalecimento da educação pública e barata. E barata. A educação pública de qualidade mais barata oferecida aos catarinenses está no sistema CAF. E ele tem que ser protegido e a Assembleia Legislativa vai fazer isso com todos os nossos deputados, com o governador Jorginho Melo. E essa é uma demonstração de que nós estamos juntos. E, para encerrar, quero parabenizar todos os DCS, todos os alunos que representam alunos, porque eu passei 20 anos praticamente dentro da universidade, da FURB, e sempre participei do DCS. Então, eu acho que é importantíssimo, é fundamental que você participe do movimento estudantil. Participe. Participe das reuniões, participe dos movimentos, ajude a construir a universidade que você quer através dos diretórios estudantis. Então, em nome dos diretórios estudantis, eu quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui. Vamos juntos construir a CAF ainda mais forte. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivanates. Com a palavra agora, por ordem de inscrição, o deputado Neody Sareta. Na sequência, deputado Padre Pedro. E eu registro a presença e também fará uso da palavra o nosso vice-presidente da Casa, o deputado Maurício Skudlack, que está aqui presente conosco e fará uso da palavra na sequência. Com a palavra, portanto, o deputado Neody Sareta. Bom dia. O pessoal não parece animado, não é? Achei que o nosso bom dia estaria mais animado. Bom dia. Bom dia. Opa, então está bom. Que bom cumprimentar todos que estão aqui presentes, alunos, todas as alunas, os dirigentes, essa ilustre mesa em nome do nosso companheiro Napoleão, que é o mentor dessa frente parlamentar, desse fórum de apoio às instituições comunitárias, ao nosso presidente da Comissão de Educação, a deputada Luciana, e em nome deles, a todos os deputados e deputadas que estão aqui presentes. Para ser bastante breve, eu acho que essa luta em prol do ensino forte, gratuito, é uma luta que não vem de hoje, mas que deve ganhar cada vez mais reforço. Às vezes até me lembro aqui dos tempos de dirigente estudantil também, fui estudante também de universidade comunitária, e a gente sempre teve em mente, havia lá, de uns anos bem passados, antes mesmo, de eu estudar um plano chamado Plano da Primavera, que previa naquela ocasião o pagamento das mensalidades dos estudantes, das comunitárias, e que obviamente não foi colocado em prática, mas teve a luta importante do estabelecimento das bolsas de estudo, do artigo 170, do 171, que foram avanços importantes, e agora está na hora de avançar mais, então acho que a gente está caminhando para isso. Vou também reiterar aquilo que foi dito aqui por outros deputados, no sentido de que venha um projeto que possa já estar bem debatido, ampliado, para que a gente faça aqui a votação e aprovação de forma rápida, a fim de beneficiar os estudantes catarinenses. Estamos juntos, muito obrigado, um grande abraço. obrigado ao deputado Neudir Sareta. Com a palavra, deputado Padre Pedro, e na sequência, o nosso vice-presidente, deputado Maurício Cudlac. Um bom dia a todos e a todas, e ao saudá-los, eu quero aqui saudar o deputado Napoleão, e parabenizá-lo por esta iniciativa de criar o Fórum Parlamentar em defesa das instituições comunitárias aqui em Santa Catarina. Saudar, da mesma forma, a deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, em nome dos dois deputados, do deputado e da deputada, saudar todos os meus colegas parlamentares. E estender a saudação aos reitores, reitoras, e de maneira, assim, muito especial, aos nossos estudantes. Eu gostaria aqui de dizer que fiquei muito feliz no dia de ontem, quando recebi no gabinete um grupo de estudantes, junto com alguns reitores, que foi um momento marcante, um momento de graça, porque receber essa nossa juventude com todo um sonho que carrega junto, enaltece cada vez mais e nos ajuda no nosso trabalho enquanto parlamentares. E, nesse mesmo espírito, trazendo sempre grandes preocupações que norteiam a vida, a história e a caminhada de cada um e de cada uma de nós. Eu vi vários depoimentos, vários, e todos eles caminhando em algumas direções. a preocupação com o planeta, a preocupação com o aquecimento global, a preocupação com a água, a preocupação com o alimento saudável. Quer dizer, está nascendo, surgindo um novo pensar. E nós precisamos nos revestir deste conhecimento, dessa sabedoria, para a gente fazer os enfrentamentos que temos que fazê-los no dia a dia da nossa história e da nossa caminhada. Eu não tenho dúvida, Napoleão, que o Fórum Parlamentar, ele será, essa ferramenta, ela será estratégica na defesa de várias políticas que virão para cá e que nós teremos a oportunidade aqui de discutir, de debater. E também reforço, como a preocupação do Marquito, Sareta, eu acho que a preocupação de todos nós, do doutor Vicente Caro Preso, que, de fato, venha este projeto bastante discutido, bastante definido, até para facilitar esse debate e essa discussão aqui na Casa Legislativa. Não há gente, vamos continuar firmes, fortes, unidos, é só assim que nós vamos avançar nas nossas pautas. Parabéns por estarem aqui, estamos juntos. Obrigado, querido deputado, deputado Padre Pedro, e com a palavra o nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Maurício Cudillac. Enquanto o deputado se dirigir à tribuna, relembrando o pedido para que todos façam um registro lá embaixo nos tótens, enfim, pelo QR Code dos seus registros de presença. Querido vice-presidente da Casa, deputado Maurício Cudillac. Obrigado, presidente Napoleão. Queria agradecer a Deus esse momento especial, nós estarmos todos aqui reunidos, debatendo um ponto tão importante para a educação, para o país, para todos os catarinenses. Saudar também a deputada Luciane Carminati, nossa eterna presidenta da Comissão de Educação da Assembleia, já por um acordo, a gente sabe do gosto, da dedicação dela, e todo o mandato, ela já volta, a gente já sabe que ela também vai estar nessa comissão e vai estar presidindo. saudar a todos os colegas e deputados que estão aqui presentes, todas as autoridades da mesa, a CAF, os alunos, professores, reitores. Eu posso dizer que falo com conhecimento de causa. Eu fiz a minha faculdade de direito na antiga FPEV, hoje Univale, e comecei em 1977. Eu trabalhava em Canoinhas, meu pai era sapateiro, já tinha falecido, eu era órbito, eu trabalhava numa loja de eletrodomésticos quando passei no vestibular para direito em Itajaí. Naquela época, só tinha direito em Florianópolis, Itajaí, Joinville e Blumenau. e eu saí de lá com uma mala, pedi a conta no emprego e vim fazer a faculdade. Minha mãe era servente e todo mundo dizia, não vai conseguir fazer a faculdade. Eu vim para Itajaí, fui trabalhar no Bradesco e consegui o crédito educativo. Então, alguns dizem que esses programas, FIES, Bolsa de Estudos é coisa agora de últimos presidentes, não é não. Em 1977, tinha o crédito educativo. Eu fiquei uns quatro anos fazendo a faculdade, o crédito educativo pagava, depois nós tivemos um ano de carência e depois eu tive o mesmo período da faculdade para pagar mensalmente aquele valor. E eu entendo que essas soluções têm que ser encontradas. Nós temos que tratar com diferença as fundações, a nossa CAF, porque o patrimônio é da comunidade, é do município, não é particular, então quando você fala na faculdade particular, nós não podemos investir, às vezes, nós temos que beneficiar o aluno, quem precisa, mas nós não podemos investir milhões numa faculdade em bolsa de estudo, que no ano seguinte, pela valorização do patrimônio, ela é vendida para outro grupo econômico, sabe, sei lá por quanto, com lucro, não sei de quem. Nós temos que valorizar o patrimônio que vai permanecer para os catarinenses, e o patrimônio dos catarinenses é o sistema CAF, são as fundações. Então, nós temos que fazer essa diferença. Eu vejo aqui um pleito, no momento que eu digo inoportuno, de universidade pública, aqui é o momento hoje de falar da CAF, não é de levantar outras bandeiras. Cada momento tem o que ser levantado. Eu defendo a UDESC, é uma entidade pública. Nós nos preocupamos em colocar dinheiro na UDESC, mas não para aumentar o salário de professor só, porque nós queremos que a UDESC vá para municípios que ainda não têm um curso gratuito, que não oferece para os nossos alunos oportunidades. Então, nós tínhamos essa briga, porque às vezes conseguiam recursos e ao invés de aumentar um curso, um campo, aumentava, tinha outras aplicações. Desculpe a minha sinceridade, eu sou franco, eu estou na defesa da CAF, porque hoje a nossa defesa aqui é do sistema CAF. A CAF me ajudou, eu fiz a minha faculdade, depois eu passei no concurso para delegado, para mim, fazer uma pós-graduação, deputado Napoleão, eu vinha de São Miguel a Joaçap, o professor Simadon foi o meu orientador da minha pós-graduação em Direito Penal. E a segunda pós-graduação que eu fiz, eu vinha de São Miguel do Oeste, eu atuava como delegado, na FURB em Blumenau, junto com o Vitor da Agostina, não sei se ele está aqui, que é o reitor hoje, nós fizemos uma pós-graduação em Direito Constitucional e Administrativo. E hoje o sistema CAF e as fundações levaram a pós-graduação, o mestrado em todos os lugares de Santa Catarina. Não precisa fazer esse sacrifício de fazer mil quilômetros para fazer uma faculdade. Então, desculpe, senhor Malonguei, quero dar este depoimento. A grande preocupação do governador Jorginho quando criou foi aquilo que ele ouve e a gente ouve. Às vezes, um pai diz, ó, meu filho passou no vestibular, mas não sei se nós vamos conseguir manter ele na faculdade. O Jorginho dizia, num dia é a festa do vestibular, no dia seguinte é o velório na família lá, porque não sabia se ia conseguir manter o aluno fazendo a faculdade. nós queremos que nenhum jovem catarinense tenha que desistir do seu sonho, que se ele quiser fazer uma faculdade, se esforçar, estudar, ele tenha condições de fazer. Esse foi o projeto agora levantado pelo governador Jorginho Melo e que nós vamos defender, vamos encampar e vai acontecer. Conte conosco e estamos juntos. Obrigado ao vice-presidente da casa, nosso querido deputado Maurício Curilac, destaco a presença entre nós do deputado Fernando Krelin e já consulto de imediato o deputado Fernando que quer fazer uso da tribuna. Seja bem-vindo. Deputado Fernando Krelin com a palavra. Muito bom dia. Deputado Napoleão, entrei na porta aqui, estava finalizando a sua fala, deputado Maurício, todo mundo aplaudiu, achei que era na hora que eu entrei me senti empolgada nesse momento. Gente, muito bom dia, muito feliz de estar aqui hoje. Estava agora na comissão de finanças, então realmente atrasia um pouquinho, mas dizendo de uma forma muito sincera para todos vocês o que está representando essa frente parlamentar são dois momentos. O primeiro é a frente parlamentar que nós temos aqui hoje em defesa das comunitárias. O segundo, a universidade gratuita, um projeto, uma fala que se tornou um projeto sendo elaborado pelo Executivo que futuramente, a gente não sabe se uma semana, duas, três, estará aqui no Legislativo. e isso é algo que a gente tem debatido bastante aqui dentro e tem recebido diversas pressões, as pressões do sistema comunitário, de algumas filantrópicas que existem em Santa Catarina e da rede privada. Vocês estão certíssimos, acho que essa mobilização é muito importante, eu sou egresso do sistema CAF, fui aluno da Univille, de graduação, de pós-graduação, e sou um defensor, reitor magnífico, reitor Alexandre aqui presente, sou um defensor e tenho a Univille como uma casa, a minha casa. Mas digo para vocês que nós não podemos, em hipótese alguma, criar uma ilusão dentro do parlamento de algo que a gente ainda não sabe. Nós ainda não sabemos, efetivamente, não sabemos como virar esse projeto para cá. existem falas, mas a gente precisa ler o projeto e aí sim fazer essa defesa do projeto conforme vocês também defendem. Hoje, as universidades comunitárias, magnífica reitora, fazem um trabalho, se eu fosse um prefeito municipal, eu gostaria muito que na minha cidade tivesse uma universidade comunitária, porque vocês fazem um trabalho de política pública que tira um peso grande do município, tira um peso grande da gestão pública, principalmente nas questões ligadas à saúde. Vocês fazem um trabalho de formação principalmente dos cursos de pedagogia, história, as licenciaturas em si, coisa que outros não fazem. Então, realmente, o jogo pesado, o difícil é feito por todos vocês. Mas eu queria ser muito sincero, e a sinceridade às vezes é vista de forma equivocada em alguns momentos, apenas dizer que nós precisamos ler o projeto, entender o projeto, e aí sim fazer a defesa do que a gente está falando aqui. Porque se esse projeto vier um pouquinho torto do Executivo, ele pode entrar em algumas emendas, e aí tudo o que a gente está debatendo aqui fica pior do que a gente tem hoje. Então, essa é a minha grande preocupação. Mas reitero novamente a minha defesa com as comunitárias, o meu carinho pelas comunitárias, e o que a faculdade comunitária, universidade comunitária significa na minha vida como profissional, e se hoje eu estou aqui na Assembleia Legislativa, magnífico reitor Alexandre Cidral, é porque eu passei lá pela Univille, pode ter certeza. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, deputado Fernando Krellin. Vencida essa primeira etapa, nós vamos passar aqui à mesa diretora, e mais uma vez agradecendo muitíssimo ao empenho de todos os deputados que fizeram um grande esforço para estar aqui presentes, deputado Massoco, líder do governo, deputado Antídio Lunelli, vice-presidente da Casa, deputado Maurício, deputado Fernando Krellin, deputado Maurício Peixer, deputado Oscar, deputado Marcos da Rosa, deputado Padre Pedro, muitíssimo obrigado pela gentileza de todos, e agora, nada mais justo do que ouvirmos a nossa presidenta da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Casa, a deputada Luciane Carminati. Bom dia aos estudantes, bom dia! Bom dia! Eu quero cumprimentar todos os reitores que aqui se fazem presentes, em nome da nossa reitora, Luciane Sereta, cumprimentar reitores e reitoras do Sistema CAF, também cumprimentar nosso vice-presidente da nossa UDESC, professor Coelho, que está aqui conosco, pró-reitor, vice-presidente, toda pró-reitoria. Quero cumprimentar todos os servidores técnicos que aqui estão, e os professores também do Sistema Comunitário, sejam todos e todas muito bem-vindos. Gostaria também de cumprimentar e parabenizar o meu colega, deputado Napoleão Bernardes, por essa iniciativa louvável, importante. Logo quando ele esteve conversando comigo, de cara, eu já disse, faz, quero também ajudar nesse debate, então, parabéns pela iniciativa, já chegando, chegando, chegando no parlamento com tudo. E, em nome do Napoleão, cumprimentar todos os meus colegas deputados, obrigado pelas deferências também. Eu vou fazer uma fala um pouco mais longa, não tão demorada, mas longa, porque a nossa comissão, a comissão de educação, ela terá que ser a comissão de discussão de mérito, ou seja, é na comissão de educação que nós vamos nos aprofundar com relação ao conteúdo do projeto de lei que deve vir para cá. Eu começo dizendo que eu sou pedagoga e passei três fases da Universidade Comunitária de Chapecó. Fiz a pedagogia na Antiga Fundeste, depois especialização já UNOESC, e depois a minha segunda faculdade de Direito na UNO Chapecó. Então, eu também sou fruto da Universidade Comunitária. E eu sou fruto da Universidade Comunitária, e eu devo muito à Universidade Comunitária pelo que eu sou hoje, porque quando eu entrei na academia, as primeiras aulas que eu tive me possibilitaram enxergar um mundo que até então eu não enxergava. Era um momento forte do movimento estudantil, e eu, numa das aulas, o professor nos provocou e perguntou por que existia fome no Brasil. E eu, vindo de uma tradição muito conservadora, disse, porque tem gente que não quer trabalhar. E quando eu fiz aquela fala infeliz, limitadíssima, e de uma total ignorância, eu tive a condução dos mestres. E na condução dos mestres que conseguiram me virar do avesso. E sem fazer nenhum discurso político, conseguiram me provar que a fome é estrutural e tem causas. E com os dados e números, eu fiz uma releitura de mundo. E hoje estou aqui, deputada, no quarto mandato, comprometida para acabar com a fome e a ignorância nesse país. E é para isso que tem que ter universidade. É para isso. então eu começo dizendo que a luta que fazemos aqui hoje, e alguns deputados aqui já mencionaram, ela não começa agora. No meu quarto mandato, o Lucas está aqui na mesa agora como vereador, mas o Lucas lembra muito bem que nós fizemos do movimento estudantil que está aqui presente, a luta pela manutenção das comunitárias. Lembram da casa cheia? Das camisetas amarelinhas? Porque aqui dentro teve, nesses meus quatro mandatos, inúmeras tentativas de redistribuir dos 90 a 10 para meio a meio, 30 a 70, ou seja, diminuir o poder, o potencial, o protagonismo das universidades comunitárias. e nós sempre estivemos aqui como uma trincheira para dizer dinheiro público para a instituição pública, dinheiro público para a instituição sem fins lucrativos. Eu quero resgatar que nós só construímos isso até agora porque teve os estudantes organizados. Então, o movimento estudantil nunca foi e nunca é problema. O movimento estudantil é aquilo que oxigena as nossas instituições e precisam ser ouvidos e são nossos aliados. Não quero dizer aqui com isso que o bom está na comunitária e o ruim na privada. Não é essa dicotomia. Nós temos boas experiências em universidades privadas e temos boas experiências nas comunitárias e tem comunitárias que eu também questiono se são comunitárias mesmo ou se não tem dono que se perpetua no poder e não tem democracia institucional e não tem eleição para reitor tem tudo isso que a gente também precisa colocar no debate porque nós estamos falando de instituição pública instituição pública finalidade pública democracia é isso esse é o caminho. e quando eu falo de tudo isso eu falo para dizer que em primeiro lugar eu quero agradecer aqui em nome da Márcia da FURB e da Luciane Sereta todos os reitores que eu já tive oportunidade de visitar as instituições o acolhimento que vocês fazem quando a gente vai para essas instituições a gente se sente em casa e se sente em condições de contribuir de sugerir e de ser acolhido então eu quero agradecer em nome de vocês duas pelo acolhimento e quero dizer que eu fico encantada quando eu visito por exemplo a Uniplac e a Uniplac tem lá programa de incubadora tecnológica e cooperativa popular tem o centro especializado de reabilitação em rede de cuidados a pessoa com deficiência tem lá na Uniplac núcleo de pesquisa em educação básica tem lá na Uniplac grupo de pesquisa em ambiente e saúde tem lá o GECAL gênero educação cidadania na América Latina eu fico muito feliz quando eu vou para a Unesc e lá tem o NEAB o núcleo de estudo afro-brasileiros indígenas para a gente construir para a gente construir o sentido que é uma política e uma prática contra todas as discriminações e de todas as ordens a universidade tem que fazer isso parabéns a Unesc eu fico muito feliz quando na nossa Unuesc nós temos a prestação de serviços à comunidade feita pelo núcleo de práticas jurídicas com diversos atendimentos pela fisioterapia pela psicologia eu fico muito feliz quando nós temos na Unuesc em São Miguel coordenado pela psicologia ou grupos reflexivos de homens autores de violência poderia que citar dezenas de exemplos bons e positivos das comunitárias eu quero terminar dizendo o seguinte governador no ano passado e nós temos todas as propagandas de campanha dele eu ia colocar hoje aqui mas eu acho que não precisa a nossa memória está presente ele falou em faculdades 100% gratuita lembram? sim para o sistema CAF eu tenho uma tese que quando a gente promete a gente cumpre sobretudo o político portanto o governador tem que cumprir mas ele também tem que cumprir o seguinte o governo do estado é responsável pelo ensino médio não é prefeito não é presidente e o governo do estado tem que resolver essa equação não pode tirar estudante da bolsa ensino médio porque significa deixar para trás talvez 15% dos mais pobres que não chegam na comunitária como tu chega na faculdade se não tem ensino médio essa responsabilidade é do governo do estado então essa equação o governador tem que resolver antes de vir para cá o projeto de lei como é que dá conta como é que dá conta da garantia dos estudantes que mais precisam na educação básica e precisa escola boa tecnologia professor valorizado inclusão tudo isso e dá conta da promessa que ele fez o ano passado e que eu vou cobrar e que os meus colegas deputados vão cobrar tem que chegar aqui resolvido isso e tem um segundo ponto que eu quero deixar bem transparente aqui eu como presidente da comissão vou fazer o debate com os colegas eu fui a deputada aqui Napoleão que talvez muitas vezes sozinha segurei o debate das comunitárias aqui o Lucas sabe bati no peito sofri pressão vamos lá dinheiro público instituição pública mas eu vou colocar no texto da lei se não vier emendas ao projeto de lei que tem que ter gestão democrática nessas instituições tem que ter ou não tem que ter tem que ter democracia participação dos estudantes tem que ter política antirracial nessas universidades tem que ter política de combate a todas as violências de gênero de etnia de religião nós vamos fazer esse debate aqui e nós temos que pensar qual é o lugar da Udesc porque a Udesc integra a CAF mas a Udesc não tem mensalidade então eu tenho uma dica aqui nós temos que discutir bolsa permanência da Udesc tem que ser maior para o estudante não sair porque se ele não paga mensalidade mas a bolsa é curta então vamos esticar a bolsa manutenção a bolsa permanência para os estudantes do sistema comunitário então eu termino dizendo que o governador provavelmente quando mandar para cá o projeto de lei pelas informações que a gente tem vem contrapartidas inclusive na formação de educadores regionalmente ótimo e além dessas contrapartidas vai ter que discutir o critério de território e renda porque vocês imaginem se não tiver o critério de moradia no estado o Rio Grande do Sul vai baixar aqui e Paraná também nós temos a pretensão de dar conta de todo o déficit do ensino superior do país não né nosso orçamento tem limite então território vai ter que entrar como critério e renda porque eu entendo que nem todos precisam de bolsa ou nem todos 100% então esse debate também tem que ser feito tem que ser feito eu não posso eu não quero mais ouvir de um mecânico dizer meu filho passou para medicina na universidade comunitária mas infelizmente deputada vai abandonar mas eu sei que o filho do médico que passou na medicina não precisa dessa bolsa o do mecânico precisa então eu gostaria de terminar aqui fazendo uma leitura de uma carta que eu acho que traduz aqui o grande sentido que eu gostaria de dar aqui nós vamos aprofundar o debate na comissão vamos batalhar para provar mas eu quero que a gente saia das nossas universidades melhor do que entramos esse é o sentido mais humanos mais justos mais responsáveis com a cidadania e com os outros e outras e o texto que eu vou ler ele foi encontrado após a segunda guerra mundial num campo de concentração nazista ele diz o seguinte prezado professor sou sobrevivente de um campo de concentração meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver câmaras de gás construídas por engenheiros formados crianças envenenadas por médicos diplomados recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades assim tenho minhas suspeitas sobre a educação meu pedido é ajude seus alunos a tornarem-se humanos seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis ler escrever e saber aritmética só serão importantes se fizerem nossas crianças mais humanas muito obrigado a a a a Obrigado. O deputado Jair Mioto, que preside a comissão aqui de Ciência e Tecnologia da Casa. Bom dia, queridos. Bom dia, gente. Bom dia. Quem está com fome, hein? Então eu vou ser breve. Já é quase meio dia. Deputado Napoleão, parabenizá-lo por capitanear essa frente em defesa das instituições comunitárias. Cumprimentar as Lucianes aqui, deputada Luciane, que preside a CAF, deputada Luciane, que preside a Comissão de Educação, os demais reitores, deputados aqui presentes, vereadores. Queridos, eu lembro até hoje da minha professora do segundo ano do ensino fundamental. Chamava-se Zahra Bet. Eu não tinha condição nenhuma social. Eu sentava lá na turma do fundão e eu tinha vergonha até de responder a chamada. Uma situação social bem deplorável. Mas a escola me ajudou muito. E ela, inclusive, muitas vezes falava, não, você vai sair dessa condição, você vai crescer, você vai ser alguém na vida. Passava fome, necessidade. Eu lembro do diretor da Senec, Companhia Nacional das Escolas Comunitárias no Ensino Médio, o professor Wilson Nizer. E lembro do professor Santo Rosseto, deputada Carminati, da nossa querida Fundeste, que era ligada à Joaçaba, se não me engano, na época, lá em Chapecó, ligada à Joaçaba. Depois veio o Plínio, depois o Gilberto Agnolin, ficou um tempo lá. Então, eu digo para vocês que a educação, sim, transforma. A educação, o conhecimento, sim, gera vida, capacita as pessoas. Então, nós acreditamos nesse projeto. E, independente dos posicionamentos com relação aos detalhes, o fato é que, hoje, em Santa Catarina, há uma intenção, um projeto chamado Faculdade Gratuita, Universidade Gratuita. Eu acho que isso é o mais importante. Vocês estão aqui, vocês são o centro do debate. O centro do debate, hoje, são duas coisas. É o fila zero da saúde e a Universidade Gratuita. Então, que bom que nós estamos na pauta. Que bom que nós podemos discutir esses temas. E eu entendo, como falou a deputada Carminati, que também tem que ter um critério social. Tem gente que não precisa de bolsa pessoal, sim ou não? Tem que ter um critério social. Tem que ter também critérios com relação a território, como a deputada muito bem falou. Mas, para não cortar o almoço de ninguém, dizer que nós apoiamos essa causa, acreditamos na educação, e juntos nós vamos conseguir fazer história em Santa Catarina, nesse mandato, já que a promessa está aí. E eu creio que precisou muita ousadia, muita coragem do governador em prometer. E eu tenho certeza que ele vai fazer todo o empenho para cumprir. E aqui a Assembleia, com certeza, eu creio que os 40 deputados estão aqui para somar, para multiplicar e para, juntos, levantarmos bem alto a bandeira da educação catarinense. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado Jair Mioto, caro e querido amigo, e passo então para o deputado Antidio Lunelli, destacando também a presença entre nós do querido deputado Mário Mota. Bom dia, meus jovens. Cumprimentando aqui o nosso presidente Napoleão Bernardes, professor que comanda o Fórum Parlamentar em Defesa das Instituições Comunitárias, quero aqui também cumprimentar a nossa deputada Carmen, que acabou de fazer a sua fala, e dizer de que nós apoiamos totalmente a senhora, que é muito forte na questão da educação, e cumprimentando também os nobres colegas deputados, e a vocês, todos os jovens, diretores e diretoras que se fazem presentes, eu quero rapidamente contar uma breve historinha de que eu, de família muito simples, humilde, lá no interior, criado na roça, e, como falou aqui o nosso deputado Mioto, nos lembramos dos nossos mestres, primeiro e segundo ano primário, e terceiro e quarto ano primário, que tínhamos as classes, as séries juntos. E a minha escola, para os senhores terem ideia, se chamava Escola Isolada Desdobrada da Barra do Ribeirão Grande do Norte. Meu primeiro mestre foi o professor Lino Floriani, e, no terceiro e quarto ano, professora Maria Aurélia Alquini Lenzi. Mas, prezados jovens, nós éramos em 42 alunos, todos de famílias humildes, alguns tinham chinelinho havaiana para ir para a escola, e muitos nem tinham, iam descalços. E nós levávamos o lanchinho, um levava pão com mousse, outro levava um pão com banha, outro levava, quando se matava um porco, tinha um salamezinho, uma linguiça. E assim era. E nós éramos todos felizes, e trocávamos o lanche na hora do lanche, trocávamos o lanchinho com o colega, porque a comida, o lanche da outra casa é sempre melhor. E merenda escolar, quando nós recebíamos, vinha uma espécie de um quick, hoje nós vamos no supermercado, tem aquele quick, não tem? Cor de rosinha lá. Vinha isso aí, o professor ia lá, acendia o fogão, e tomávamos e ganhávamos aquele quick, que era uma festa para nós. E, às vezes, vinha aquele sopão lá, aqueles macarrão, que hoje é difícil de aceitar. Mas eu estou contando isso, de 42, todos, todos, todos deram homens de bem, porque nós tínhamos valores, na época, cantávamos o hino nacional brasileiro, tínhamos a foto do presidente da república, ou do governador, respeitávamos os nossos mestres, fazíamos fila, rezávamos antes das aulas, e era uma época que se tinha respeito. Respeito pelo padre, pelo pastor, pelo prefeito, pelo vereador, pelo delegado de polícia, e nós perdemos esses valores nos últimos tempos. Mas eu conto isso tudo, que, vindo lá daquela origem da roça, e continuo sendo um colono com muito orgulho, e jamais vou perder aqueles princípios que aprendemos, tanto com os nossos mestres, como com os nossos pais e avós, e, mais tarde, também, como empregado e, depois, empresário, e fomos dar a contribuição para, com o nosso município de Jaraguá do Sul, participando das eleições e fazendo, realmente, gestão, gestão pública, todos os dias, dos recursos públicos. E tiramos o nosso município, que já foi a terceira economia do Estado de Santa Catarina, que estava a ladeira abaixo, e colocamos, novamente, na rota do crescimento, e valorizando o trabalho que é totalmente diferente da iniciativa privada. Então, imaginem, senhores, o choque de gestão, o choque que nós tivemos quando assumimos a nossa Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. E, hoje, estamos aqui, na Alesc, trabalhando para o bem dos catarinenses e pela valorização e o cuidado com o setor público, com o dinheiro público. Mas, enfim, o que eu quero colocar é o seguinte. O nosso município de Jaraguá do Sul, o nosso ensino fundamental das nossas crianças, as nossas escolas, de que, quando nós chegamos, que tinha depósito de lixo em cima das lajes. Eu não sei por que que toda escola é sempre construída dentro de um buraco, tem aquela cobertura de eternidade, baixa. Sempre o que tem de pior é o investimento feito na educação. E isto me revolta. Aqueles corrimões sempre de ferro. Por que não podemos enaltecer, colocar a nossa escola em um lugar alto, em um lugar onde ela realmente apareça, ter uma altura suficiente que deva de ter uma cobertura com telha-sanduíche, com alumínio, com zinco? Então, falo isso porque isto nós fizemos no nosso município de Jaraguá do Sul. E a educação tem muito dinheiro, só que ela precisa, o dinheiro tem que ser bem investido. Coloco isso tudo para os senhores, porque eu, como fruto, que vim da escola pública a minha vida inteira e consegui depois fazer o meu curso de técnico de administração de empresas e a minha faculdade na Univille, na época, através de bolsa de estudos. Bolsa de estudos. Então, como a nossa deputada Luciane Carminati colocou aqui a questão que nós precisamos ver muito bem, porque nós entregamos os nossos alunos do ensino fundamental e, quando colocamos, entregamos para o ensino médio, que é dever do Estado, as nossas escolas hoje não têm condições, chovem dentro, não têm energia elétrica suficiente, fala-se da tecnologia, nossas escolas, muitas delas não têm condições de ligar um ar-condicionado. Então, eu quero dizer que sim, estamos aqui, apoiamos, tem o nosso apoio, agora, como a deputada Carminati colocou, nós temos que ver também a questão do nosso ensino médio do Estado de Santa Catarina. Simplesmente, sair prometendo, fazendo uma promessa eleitoreira, e aqui eu falo como empresário, como homem de números, que a gente faz, nós temos uma grande empresa com mais de 5 mil colaboradores, e nós trabalhamos com projetos. Nós não podemos, simplesmente, sem um grande projeto, sem uma sustentabilidade em cima disso, com visão de futuro, porque, senão, ali na frente, se tornará também um grande problema. Então, é isso que nós pedimos ao governo do Estado, que nos encaminhe este projeto. Como será? Como que, de onde virão os recursos? Como ficará o nosso ensino médio do Estado de Santa Catarina? Os nossos jovens da questão da formação técnica, por exemplo? Porque o que adianta também? Nós temos aqui os nossos universitários, temos a nossa universidade gratuita, e depois, ali na frente, como nós estamos vendo hoje, tantos e tantos que estão aí trabalhando de motorista de Uber. Não é por aí. Não é por aí. Então, a nossa preocupação é em relação à questão do dinheiro. De onde vem, quanto que vai ser investido, o planejamento deste projeto. Porque lá, na empresa, nós não podemos correr o risco de amanhã, depois, termos uma empresa falida. Uma empresa, ela tem uma responsabilidade social muito grande. tem os seus acionistas, os seus fundadores, mas a empresa, a instituição, é muito maior do que isso. Ela tem que continuar, ela tem que prevalecer. Quantas e quantas famílias que dependem daquela instituição, daquela empresa. E a mesma coisa tem que acontecer aqui, neste Fórum Parlamentar, em defesa das instituições comunitárias, que o nosso grande deputado Napoleão Bernardo preside, juntamente com a nossa deputada Luciane Carminati. Somos, sim, a favor, mas precisamos de planejamento, os recursos de onde virão, a questão do nosso ensino médio, e eu digo mais uma vez que eu sou fruto de uma bolsa de estudos. Então, muito obrigado, parabéns a todos e contem conosco. Obrigado ao querido deputado Antídio Nunele, obrigado pela presença, pelas palavras. Está conosco também o deputado Matheus Cadorim, enquanto o deputado vem vindo à tribuna, eu passo brevemente a condução dos trabalhos à nossa querida deputada Luciane Carminati. Deputado Matheus Cadorim, por favor. Fui muito feliz. Parabéns. Pô, fiz um bom dia sem microfone, ainda deu certo. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Meu nome é Matheus Cadorim, sou deputado de Joinville, sou do Partido Novo. Eu estou muito contente de ver essa reunião aqui grande, essa movimentação toda que tem acontecido desde o início da nossa diplomação. A gente já tem recebido representantes da CAF e também representantes da Ampesc, representantes de outras instituições comunitárias que não fazem parte da RACAF, representantes da UDESC, enfim, todo o setor se movimentando em torno dessa proposta colocada pelo governador Jorginho. Quero me colocar aqui também muito responsavelmente, da mesma forma como o deputado Antídio colocou, de termos a tarefa de recebermos um grande projeto, talvez um dos maiores projetos que a gente já tenha aplicado no Estado em relação principalmente ao ensino superior. e a nossa responsabilidade aqui é de termos algo equilibrado, que não fira as contas públicas e que seja efetivamente, tenha um resultado bom para vocês. Então, a nossa ideia aqui é que quando esse projeto chegue, a gente possa tramitá-lo da forma mais celere possível, com muita responsabilidade, em todas as comissões, para que isso efetivamente tenha o resultado esperado lá na ponta, porque não adianta a gente receber um projeto que venha entruncado, não tenhamos a condição de, em acordo, tornar isso o mais redondo possível, no final das contas, ninguém recebe nada, todo mundo sai perdendo. Então, aqui, bem brevemente, só para dar o meu recado para vocês, agradecer imensamente a oportunidade. Nós, do Partido Novo, somos... os nossos princípios visam que o governo seja o mais enxuto possível para que ele possa investir em três coisas específicas ou prioritárias. Saúde, segurança e educação. Então, com a educação, nós entendemos que o investimento, ele se torna de longo prazo, que é outro princípio do Partido Novo, um dos seis princípios, a visão de longo prazo. E é quando nós investimos efetivamente em educação de qualidade que a gente vai mudar a realidade do nosso cenário. Santa Catarina já é um Estado referência em muitos pontos e pode se tornar ainda melhor com o auxílio de todos vocês, auxiliando lá com o seu estudo, com a sua capacitação, com o seu trabalho e, principalmente, depois da gente conseguir firmar, então, esse acordo aqui com todas as partes na Assembleia. Agradeço novamente a oportunidade. Fiquem com Deus. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, deputado Matheus Cadorim. E agora convidamos para a alegria de todos nós o deputado Mário Mota, que fará uso da palavra e, se ele preferir o microfone, chegue até ele, senão ele vai até o microfone. Obrigado, deputado Mário Mota, pelo esforço literal de estar aqui conosco. Vamos fazer uma boa tarde. muito obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Deputado Napoleão Bernardes, deputada Luciane Carbinati, demais integrantes, reitura e presidente da CAF, sereta, eu peço encarecidamente que, em nome de vocês, os demais membros da mesa, demais autoridades presentes, demais representantes dos diretórios, e vocês todos, universitários, estudantes catarinenses, ou em Santa Catarina, provavelmente muitos de vocês não são catarinenses, mas estão no Estado, seus familiares vieram para cá, não necessariamente ontem, e talvez eu represente muito bem isso, por onde eu gostaria de iniciar, eu cheguei em Santa Catarina em 1974. Eu fui o primeiro formado em Educação Física que chegou na cidade de Lages, uma cidade que tinha 120 mil habitantes, quatro emissoras de rádio, dois jornais, e ainda não tinha sequer um professor de Educação Física licenciado. E não era privilégio negativo de Lages. Santa Catarina possuía, naquela oportunidade, três instituições de ensino superior com curso de Educação Física. O Cefide da Udesc, que estava com sua primeira turma no segundo ano, a FURG, depois Univille, que formava naquele ano, 1974, a sua primeira turma de Educação Física, e a Universidade Federal de Santa Catarina, que também partia para a segunda turma. E eu conheci, naquele ano, o sistema ACAF, 1974. E eu confesso a vocês que, embora fosse e seja paulista de nascimento, e tenha adotado, e tenha sido adotado por Santa Catarina naquela oportunidade, eu decidi me mudar para cá e trabalhar com educação, que foi sempre a minha base de trabalho, muito embora, provavelmente, a maior parte de vocês ainda se lembrem do Mário Mota da comunicação, do Jornal do Almoço, da Rádio CBN, mas a minha forma de sustento, e eu confesso a vocês, a minha formação espiritual foi através da educação, a partir de um concurso público que eu e minha esposa, que também é professora de Educação Física, fizemos em 1980, e eu trabalhei por 38 anos e meio na área da educação. O que me trouxe para Florianópolis não foi a comunicação. Eu vim trabalhar na Secretaria da Educação, coordenar a área pedagógica da educação física, e, eventualmente, eu cruzo com alguns professores mais idosos, eu diria seminovos, como eu, que trabalharam nessa época comigo, e que pudemos, de alguma forma, contribuir para o que temos de excelência na educação catarinense, independente da sua forma de sustentação. E eu digo isso a vocês porque eu quero crer o Fórum Parlamentar em Defesa das Instituições Comunitárias, iniciativa do meu querido e colega de partido, de bloco, PSD, Napoleão Bernardes, ex-prefeito de Blumenau, o Fórum teve a iniciativa não só e exclusivamente na luta pela faculdade gratuita. Eu espero que seja da forma como eu vejo. Eu assinei a participação no Fórum, imaginando que o Fórum Parlamentar em Defesa das Instituições Comunitárias vá muito além disso. É o que temos que discutir nesse momento, é o grande projeto do governador Jorzinho, provavelmente um projeto que foi fundamental para a sua eleição e que agora ele tem que provar que a sua educação matemática foi muito bem desenvolvida, porque vai ter que fazer muitas contas para poder dar conta da sua promessa. Eu acredito que Defesa das Instituições Comunitárias me reporta em 1974, quando eu conheci a CAF. Era o único projeto no Brasil que levava a educação superior a todos os pontos do Estado, já naquela oportunidade. Havia um projeto mais ou menos parecido com São Paulo, mas ainda assim com iniciativas particulares, levando as instituições de ensino superior para grandes municípios e o interior de São Paulo, especialmente a região de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, de Arassatuba, de Presidente Prudente, São grandes municípios com sustentação para isso. Santa Catarina deu uma demonstração na constituição de um sistema que foi pioneiro do avanço da educação superior com qualidade para todo o Estado. E eu tenho algo a lhes dizer que disse ontem a um grupo que visitou o meu gabinete aqui na Assembleia. Eu sou um ex-funcionário da CAF. Eu tenho a CAF na minha carteira profissional. Durante três anos, eu assessorei a CAF na época do professor Fernando Fernandes de Aquino. Então, além de todo o respeito e carinho que eu tenho pela ideia do sistema CAF em nosso Estado, eu tenho algo mais que vai ao coração, que vai ao respeito, porque a CAF sempre se posicionou de maneira ética, buscando a qualificação das suas instituições e cobrando dessas uma educação de qualidade. Portanto, tenham certeza de que se há algum tipo de prioridade, repito, não necessariamente ou exclusivamente nesse projeto da educação gratuita, mas, como instituições comunitárias, o meu compromisso é, certamente, priorizar o sistema pioneiro da CAF. E, para encerrar, acredito eu que não podemos nos esquecer de que a promessa do governador Jorginho era voltada e, imagino eu, não poderia ser de forma diferente aos universitários catarinenses. Eu sei que é difícil, num momento como esse, alguém vir ao púlpito e, no mínimo, lembrá-los também, com o devido respeito, de que todos os demais universitários, mesmo os que não estudam em instituições da CAF, são catarinenses e são contribuintes com o bolo orçamentário do Estado. Portanto, a ideia de universidade gratuita talvez tenha que ser trabalhada, e o deputado Marcelo Cadorim levantou muito bem, voltada para o atendimento ao maior número de catarinenses com o devido respeito que se tem às instituições de ensino e aos seus objetivos. Tivéssemos nós condições de ter o ensino superior, gratuito, da melhor qualidade, como temos nas instituições da CAF, dando conta de todos os nossos universitários, seria o sonho. Embora Santa Catarina esteja muito à frente da maior parte dos nossos estados brasileiros. Então, eu lembro aos senhores, e provavelmente, nas discussões, ao chegarem à plenária da Assembleia, ou mesmo à nossa Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que eu tenho o privilégio de vice-presidir para aprender muito com a minha querida deputada Luciana Carminati, eu tenho certeza de que também não vamos poder esquecer isso. Para encerrar, eu quero agradecê-los por estarem conosco. Durante os 36 anos em que apresentei o Jornal do Almoço, o que talvez mais eu tenha cobrado dos governos era investimento em educação. Com todo o respeito à saúde, segurança pública e aos demais setores. mas a educação ensina a cuidar da saúde, a diminuir doenças. A educação ensina a trabalhar, a ter consciência da sua força de trabalho e da busca da sua própria subsistência, diminuindo o número de casos relacionados à segurança pública. Eu não tenho a menor dúvida de que um povo será o que a educação fizer dele. E aí, me permita, o deputado Jair Mioto, fiquei muito feliz quando ele abriu a sua fala dizendo que estava muito contente porque as duas pautas principais em discussão no começo do atual governo, na Assembleia e em qualquer lugar onde se vá, é a educação, no caso, educação gratuita para os universitários, e diminuição e extinção da fila na saúde, nas cirurgias eletivas e no atendimento básico. Finalizo, lembrando bem o que disse a deputada Luciana Carminati, responsabilidade, cobrem das suas prefeituras, dos seus secretários municipais, uma educação básica, fundamental, a educação de zero a seis, da melhor qualidade possível. Cobraremos todos nós do Estado, independente de universidade gratuita, a melhor escola fundamental e de ensino médio possível. Por quê? Queridos catarinenses, uma educação de qualidade custa muito caro. Uma educação de qualidade custa caro. Uma educação de má qualidade custa muito mais caro. Muito obrigado a todos pelo carinho. Obrigado, querido deputado Marimota, que vice-preside a comissão de educação aqui da casa. Nossos agradecimentos a todos os alunos que nos acompanham aqui no auditório, nas galerias, no hall e também pelo YouTube. Há um grande número de visualizações aqui pelo canal oficial da LESC. Então, muitas pessoas também das suas cidades nos acompanhando pelo YouTube. Passo a palavra agora ao nosso querido reitor Cláudio Alcides Jakoski, querido amigo, ele que é reitor do Nochapecó, mas que preside a Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior. Portanto, com a palavra nosso querido reitor Cláudio Jakoski. Muito bom dia. Já não sei se é bom dia ou boa tarde que a gente dá, mas, enfim, agradecer aí essa oportunidade de a gente colocar aqui algumas questões que são importantíssimas. Cumprimentar ao deputado Napoleão Bernardes e pela iniciativa e me permitam em nome dele cumprimentar a todas as autoridades para a gente não se estender nos cumprimentos e também cumprimentar os queridos reitores que estão aqui e aos nossos estudantes. Hoje, a Assembleia viveu a onda verde, uma onda verde comunitária. Acho que esse dia vai ficar na história da casa aqui e cumprimentar aos estudantes que vieram de longos locais como, por exemplo, de Chapecó, vindo lá, saindo às sete da noite de ontem para estar hoje aqui e vão retornar ainda, o pessoal de Joaçaba, enfim, de todos os espaços, pessoas que acordaram de madrugada. Então, é por eles que a gente tem que falar. Nós, enquanto reitores, eu acho que enquanto deputados, temos que falar nos olhos desses estudantes para que a gente possa pensar no futuro deles. É com esse foco, com esse olhar que eu gostaria de rapidamente colocar alguns pontos importantes aqui. Esse dia também é histórico porque eu vi muitos deputados falando que estudaram instituições comunitárias. A gente escuta isso em todo o local onde a gente vai no Estado catarinense. Todas as pessoas que a gente circula, municípios, vereadores, prefeitos, vez ou outra, as pessoas dizem assim, olha, eu estudei numa instituição comunitária. E isso é muito importante porque temos que olhar para a história. Vamos olhar para trás, para 50 anos atrás, e ver o que essas instituições fizeram. Que caminhada essas instituições fizeram até aqui, trazendo serviço público de qualidade, oferecendo uma condição totalmente diferenciada para as suas regiões, elevando o nível socioeconômico ambiental das regiões onde elas foram constituídas, sendo um espaço importantíssimo para desenvolvimento da região. Acho que isso, os deputados todos têm essa informação, conhecem muito bem e a gente ouviu aqui da tribuna. mas tem alguns pontos que são importantes de ser destacados. Essas instituições catarinenses e quando a gente fala no Brasil, tem a oportunidade de pela primeira vez um catarinense estar à frente das instituições comunitárias brasileiras. Cerca de 300 instituições no Brasil, cerca de um milhão de estudantes estão abaixo desse sistema, onde o exemplo vem de Santa Catarina. Santa Catarina sempre é o exemplo e por isso acredito que a CAF está representada atualmente na presidência da BRUC, na Associação Brasileira, por conta de tudo que a gente já fez na história. E essa história pode acabar. Senhores deputados, isso é importante, essa história pode acabar. A opção que a gente fizer daqui para frente pode levar com que o dinheiro público catarinense seja colocado em cofres de fundos internacionais. Isso não pode acontecer. Nós precisamos lutar pelas comunitárias e esses jovens que aqui estão estão fazendo um papel fundamental para a história de Santa Catarina. Porque esse recurso é público, o recurso público fica em instituições públicas não estatais que são as instituições catarinenses criadas por lei pública municipal. Eu costumo dizer o seguinte, quando uma instituição comunitária encerrar suas atividades, os bens retornam, são públicos para o município ou para uma outra entidade comunitária que possa seguir essa caminhada. Então, se o bem é público, nós temos toda a garantia que o recurso público investido em uma instituição pública não estatal está seguro de que ele vai continuar fazendo esse processo de desenvolvimento, esse processo de crescimento do nosso Estado catarinense. Temos muito orgulho dessa caminhada, como eu disse anteriormente, mas precisamos aumentar a força do nosso sistema e não perder força. Vou recordar aqui para os senhores deputados que recentemente, alguns anos atrás, nós perdemos a maior instituição comunitária. Não queremos perder outras, precisamos recuperá-las, inclusive, por força desse projeto que tem tudo para ser um projeto estratégico para o Estado catarinense. Tem tudo porque, de certa forma, vocês podem observar a força que temos aqui no Estado com a presença desses jovens se colocando à disposição de fazer um trabalho comunitário como eles sempre fizeram. Isso pode fazer toda a diferença para o Estado catarinense e eu tenho certeza que daqui 10, 15 ou 20 anos os senhores deputados serão lembrados por esse momento, por essa escolha que vocês fizeram em relação à universidade comunitária gratuita. Muito obrigado. 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 Obrigado, querido reitor, Cláudio Jakoski. E eu passo a palavra ao representante dos vereadores aqui de Santa Catarina, vereador Lucas, do município de Joinville, ele que, inclusive, é egresso de comunitária e do movimento estudantil, foi presidente desse sede da Joinville. Querido vereador Lucas, com a palavra. Muito bom dia a todos. Com muita alegria, eu cumprimento o nosso amigo deputado Napoleão Bernardes, a nossa magnífica reitora da Unesc, presidente da CAF, professora Luciane Sereta, cumprimentando o deputado Antídio Lunelli, lá da nossa região norte, também cumprimento os demais deputados, cumprimentando o meu reitor lá da Univille, o professor Alexandre Sidral, cumprimento a todos os reitores e reitoras aqui presentes, cumprimentando a todos os presidentes e DCEs aqui presentes, tive a alegria também de ser presidente de DCE da Univille e por duas gestões, eu cumprimento a todos vocês, estudantes, que são o motivo de nós estarmos nesta manhã. É preciso, deputada Luciane Carminati, aqui esclarecer a briga, porque é uma briga que nos faz estar aqui, que nos traz na manhã de hoje. A briga, deputado Antídio Lunelli, é para onde vai o recurso público do Estado de Santa Catarina. Eu represento nesta fala 5.700 vereadores do Estado de Santa Catarina. E eu sei que quando um real cai no cofre da Univille, cada real que cai no cofre da Univille volta para o meu município. Volta em pesquisa, volta em extensão, voltam em programas que muitas vezes o município não dá conta, mas que a universidade está lá, à disposição dos municípios catarinenses. E é uma discussão muito séria, porque esse recurso precisa continuar retornando para o catarinense. E nós não temos nada contra os nossos estudantes universitários das particulares. Mas a discussão a ser feita, deputados, é o resultado social que nós produzimos com esse programa. Centenas de milhares de jovens catarinenses passaram pelo programa Unedu, que agora se transforma em universidade gratuita. E como o Husky aqui me antecederam colocaram, o futuro do sistema CAF também está nesta decisão. Nós já perdemos uma universidade comunitária. E essa é a diferença. Nós vamos admitir que universidades privadas, que arrecadam muitas vezes para outros estados, para outros países, muitas vezes, com fundos e aplicação na Bolsa de Valores, recebam o nosso recurso, que poderia ficar aqui, no estado de Santa Catarina, inserido em cada região, porque todo o estado de Santa Catarina está coberto das nossas universidades comunitárias. Nós não podemos admitir. E essa onda verde que toma o parlamento catarinense nessa manhã representa essa força, representa essa vontade e esse desejo. Recurso público tem que voltar para a população. E na educação, vereador Maquito, só vai voltar através das nossas universidades comunitárias. Esse é o nosso desejo e é esse o clamor que eu represento. Do maior município que eu sou vereador ao menor, todas as nossas instituições comunitárias estão presentes, promovendo o desenvolvimento regional, o desenvolvimento intelectual e social e a integração regional. Esse trabalho precisa continuar. A nossa CAF é o DNA catarinense. A história da região norte, da região sul, de cada região, se confunde com a história da CAF e nós precisamos cada vez fortalecer esse modelo. Temos a honra de hoje ter o presidente da BRUC e nós somos o único Estado que tem esse modelo, essa concepção. A força econômica, deputado Antidio Lunelli, do Estado de Santa Catarina, deputado Marimota, se deve, como o senhor aqui bem colocou, a história das nossas universidades comunitárias. Essa história precisa ser preservada. E essa frente parlamentar, deputado Napoleão, é para, inclusive, fazer esse apelo aos senhores deputados, passará pela caneta de vocês, pela mão de vocês, a decisão de continuar fortalecendo a educação catarinense através das nossas universidades comunitárias, gerando oportunidade para os centenas de milhares de jovens catarinenses. Viva vocês, estudantes, viva a nossa CAF, viva as nossas universidades comunitárias. muito obrigado. Obrigado ao vereador Lucas, representando os vereadores de Santa Catarina. Se encaminhando para o final, a gente compartilha a palavra ao representante do Conselho dos Diretórios Centrais dos Estudantes do Sistema CAF, Jean Carlos Causa Ribeiro. Bom dia a todos e a todas presentes aqui nesse momento único na história de Santa Catarina. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Napoleão Bernardes, presidente deste fórum, e em seu nome cumprimentar todos os demais deputados aqui presentes. Cumprimentar a nossa professora reitora Sereta, presidente da CAF, em seu nome cumprimentar também os demais reitores presentes. Vocês são peças fundamentais no nosso desenvolvimento estudantil. Eu faço uma analogia breve quanto a esse momento que estamos vivendo aqui no dia de hoje. A universidade comunitária, qual é a importância dela para a comunidade? Hoje nós estamos aqui no Fórum Parlamentar em Defesa das Instituições Comunitárias. Nós temos um objetivo. Todos nós que estamos com essas camisas verdes aqui hoje, defendemos apenas um objetivo, a manutenção das universidades comunitárias. Nós somos 142 mil acadêmicos. Desses, 82 mil estão na graduação presencial. Nós somos pessoas que recebemos recursos públicos através do governo do Estado, com o programa Uniedu. Escutei muitos deputados aqui falando sobre a questão de bolsas que receberam durante a sua vida, que fizeram você se formar no ensino básico, no ensino médio, chegar na graduação. A ACAF tem do ensino básico até o pós-doutorado em sua rede. Nós, então, deputados, nós compreendemos o ensino básico, o ensino médio, o ensino fundamental. Chegamos na universidade, fizemos nossa graduação, passamos pelo mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. A ACAF privilegia a nós com isso. E, nesse momento, é importante nós, enquanto estudantes, colocarmos à prova, colocarmos à baila a nossa visão sobre a rede ACAF. São projetos de intervenção na sociedade que nós realizamos diariamente. Eu sou acadêmico de direito. Lá em Joaçaba, eu participo do Núcleo de Prática Jurídica. Os acadêmicos de medicina têm todos os ambulatórios médicos, as farmácias solidárias, os centros de reabilitação, através das ligas, dos cursos de fisioterapia, farmácia e tudo mais. Nós estamos por toda Santa Catarina. Nós estamos no sul do estado, nós estamos no norte, nós estamos no grande oeste. De São Miguel a Criciúma, de Criciúma a Joinville, estamos representando toda a sociedade. E todos os investimentos que são feitos nas comunitárias chegam até nós, acadêmicos, e nós retornamos para a sociedade. Então, eu gostaria de pedir aos deputados que pensem no título que esse fórum tem, defesa das instituições comunitárias. estamos defendendo as universidades comunitárias, a manutenção do projeto, a chegada do serviço de ponta, aliada à parte teórica que temos dentro das salas de aulas, até a parte prática, que as comunitárias fazem com que nós consigamos atingir isso, coisa que outras instituições não fazem, porque somos nós que, dentro de sala de aula, conseguimos atender ao público, conseguimos estar vivenciando a nossa profissão ainda enquanto graduandos. Eu gostaria de agradecer esse momento. Deputado Napoleão, a sua iniciativa é de uma enormidade, não só para o Estado de Santa Catarina, esse projeto que vem, no mais tardar, pelo governo do Estado, vai ter muita discussão dentro dessa Assembleia, dentro dessa Casa de Leis, mas a gente pede, com carinho, que vocês lembrem que as comunitárias são instituições fundacionais dos municípios e recurso público deve ser reinvestido em quem é de origem pública, genuinamente catarinense. Meu muito obrigado a todos. Agradecendo ao representante do Conselho do DCS do Sistema CAF, Gia Causa, passamos a palavra ao presidente do Conselho de Estudantes da CAF, Andrei Albino. Bom dia a todos, a todas. Reitero as minhas palavras do Jean, como bem colocou, mas gostaria de fazer aqui um agradecimento também a todas as entidades públicas, em especial o Napoleão, deputada Carminati também, e também a Lu, que tem dado voz aos estudantes. Lu, muito obrigado por tudo, tem sido uma mãe para nós. E aqui eu quero fazer um apelo aos estudantes, também primeiro estender o meu agradecimento a todos vocês que com certeza vieram de longe para estar aqui presentes, para estar fazendo essa movimentação junto com nós em prol da comunitária. Então aqui está meu muito obrigado como representação estudantil e também fazer um pedido a vocês. Esse momento pessoal, queridos alunos, a gente está passando por um movimento muito importante na educação do Estado de Santa Catarina. Então apoiem o DCS de vocês, das universidades de vocês. Esse apoio é muito importante que a gente vai mostrar cada vez mais o que é a vontade do aluno das comunitárias catarinenses. É com esse apoio de vocês que a gente vai conseguir cada vez estar estando cada vez mais presentes dentro desses fóruns legislativos e enchendo cada vez mais essas casas. Então pessoal, a gente está entrando na história. Então conto com o apoio de vocês, que vocês apoiem os projetos do DCS de vocês e que juntos entramos na história. Tá bom pessoal? Então fica aqui meu muito obrigado a todos vocês, a todas as entidades públicas, a todos os alunos e vamos juntos porque somos a CAFES e juntos vamos trazer os recursos públicos em prol das nossas universidades comunitárias. Obrigado a todos. Legal. Obrigado ao presidente do Conselho de Estudantes da CAF, querido Andrei, obrigado pelas palavras e agora a gente compartilha a palavra ao vice-reitor da UDESC, Universidade de Estado de Santa Catarina, Luiz Antônio Ferreira Coelho. Bom, inicialmente, bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação ter a honra de poder falar algumas palavras aqui para vocês. Cumprimento o nobre deputado Napoleão Bernardes, gostaria de cumprimentar também nossa reitora Sereta e estender aí a todos os estudantes, cumprimentando aqui essas autoridades, os nossos reitores que estão aqui, nossos pró-reitores, pró-reitoras e dizer a vocês que a UDESC, ela faz parte da CAFES, a UDESC é uma fundação, a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, tem a UDESC na sua fundação e a UDESC teve uma coincidência histórica, em 1991, ela torna-se pública, então, num fórum também de discussão nesse parlamento, a UDESC passou a ter o financiamento que hoje todas as instituições da CAFES almejam ter, um financiamento de longa duração. tomara que esse projeto chegue aqui, como os deputados falaram, é bastante redondo, que ele tenha um final que é o que nós almejamos, todos que falam aqui se posicionam muito bem, que o dinheiro público fique em instituições de origem pública. Nós sabemos a importância da estabilidade de financiamento para uma instituição de ensino superior. Como disse muito bem aqui o deputado Mário Mota, uma educação de valor, de qualidade, é muito cara e uma educação que não recebe esse tipo de aporte, ela fica muito cara para toda a sociedade. Hoje, o que nós temos em Santa Catarina? Um Estado pequeno, pequeno mesmo, com 1% do território, 3% da população do país e é o sexto maior gerador de riqueza que nós temos na federação. E eu tenho convicção, deputado Mário Mota, que se for olhar lá na raiz desse desenvolvimento econômico e toda a distribuição social que vem junto com ele, o sistema CAF teve, tem e terá uma participação da mais expressiva na história do Estado. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Basta os discursos que os senhores ouviram hoje aqui, em todo lugar que se vai se encontra alguém de formação de alguma instituição da CAF, onde a UDESC está presente. Nós queremos sim ver esse projeto efetivado, queremos que esse financiamento seja de longa duração, que ele seja estável e que o nosso Estado, esse belo Estado que nós temos aqui de Santa Catarina, continue pungente. E eu digo a todos vocês aqui, também de uma família bastante humilde, a minha origem, e um dia, eu já comentei com a deputada Luciana Carminati, um dia ela me perguntou se eu tinha um sonho, eu falava, deputada, o meu sonho era viver num país onde todas as universidades fossem públicas. Pode parecer um sonho, mas um país existe, esse país se chama Austrália, é um dos melhores sistemas de ensino público que se tem no planeta, universidades fantásticas, todas de financiamento público, e um país extremamente capitalista. Quem conhece a Austrália sabe que as coisas não se confundem, como colocou muito bem aqui o deputado Cadorin, a prioridade do Estado, nós ficamos muito felizes de ouvir, educação, segurança e saúde, e acho que o nosso Estado tem dado esse exemplo, espero que vocês carreguem com vocês esse exemplo que vocês estão vendo aqui hoje do Estado de Santa Catarina, desse fórum de qualidade que nós temos aqui no Parlamento, e que nós tenhamos esse projeto em breve efetuado, e que vocês possam continuar fazendo uma universidade, uma universidade de qualidade como é o Sistema CAF, como é o DESC, e outras questões que serão levantadas no debate, eu tenho certeza que vão colaborar muito para o futuro do nosso Estado. Eu agradeço a oportunidade de dirigir algumas palavras aqui hoje para mim, um dia bastante memorável na minha carreira, de ver e estar presente aqui no momento histórico. Muito obrigado e felicidade a todos vocês, que tudo se realize. Obrigado pelas palavras ao vice-reitor da Universidade de Estado de Santa Catarina, no DESC, Luiz Antônio Ferreira Coelho. E agora? Vamos à palavra da nossa querida presidente, essa líder que é especialíssima para todos nós, que nos inspira, nos orgulha, é uma referência de Santa Catarina para o Brasil, uma referência internacional até, é um privilégio. Está ao lado entre duas mulheres brilhantes, fui privilegiado, por Deus, estar entre as Lucianes. Com a palavra, portanto, a nossa querida presidente da CAF, reitora Luciane Sereta. Muito bom dia. Bom dia. Que dia especial, não é? Quero que ressoe lá fora, com a onda verde que está lá fora, esse bom dia. que quem não está aqui conosco agora, receba esse abraço especial, de gratidão, de quem atravessou o estado de Santa Catarina, vindo de Chapecó, saindo de lá às 19 horas, de quem veio do sul, de quem veio do litoral, de quem veio de todos os lugares do nosso estado, para estar aqui, hoje, num dia que demarca um novo momento, sem dúvida nenhuma, para a nossa CAF. Quero cumprimentar ao nosso querido deputado Napoleão Bernardes, egresso da nossa FURB, professor da nossa FURB, que construiu sua trajetória na nossa FURB e que, portanto, sabe de que lugar nós estamos falando. E que traz a proposição democrática, plural, bonita, participativa, de dialogar nesta casa, que é a casa do povo, sobre o que nós queremos para a educação superior catarinense. Porque o que nós queremos para a educação superior catarinense passa por aqui, passa por esse tipo de discussão, sim, com todos, todos os detalhes que já foram apresentados por todos os que me antecederam nessa fala. Mas passa por aqui e passa por vocês. Esse é o lugar onde nós temos que estar, não é um lugar onde nós temos que nos afastar. quero cumprimentar, mas plena de gratidão, à deputada Luciane Carminati pelo trabalho que ela desenvolveu antes de ser deputada, que a trouxe para a função que ela exerce, pelas lutas que desenvolve, mas pela característica que ela tem de ser franca, honesta, direta, nas lutas que ela empreende, na coerência que ela tem das bandeiras que ela levanta. E uma delas, uma delas, é o destino dos recursos públicos para instituições de origem pública e que reinvestem, a bem da própria sociedade, da qualificação do ecossistema acadêmico, os recursos que recebem. Muito obrigada, Lu, também, pela sua trajetória. Quero cumprimentar ao Cláudio, nosso reitor da UNO Chapecó, presidente da Associação Brasileira de Universidades Comunitárias, a quem eu acompanho lá numa funçãozinha bem pequenininha, mas que é a Santa Catarina, na Abruc, no país, e que faz uma bela de uma defesa em âmbito nacional. Quero cumprimentar ao Lucas, que deve passar um filme na cabeça do Lucas, porque nós já vivemos isso, com a camisetinha amarela, Lu, Cláudio e todos os demais, no tempo do Uniedu, já relatado pela deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentar ao nosso querido Andrei, sim, Andrei, vocês todos são nossos filhotes, vocês são os nossos talentos de futuro, os melhores projetos da nossa vida, o nosso grande legado, de todos nós, reitores. Nós precisamos de vocês para acreditar no mundo que nós defendemos por meio da educação. Quero cumprimentar ao querido Luiz, a tua presença aqui nos honra muitíssimo, mas mais do que isso, é o recado que a gente precisa dar, de que o DESC é a CAF, e de que a CAF defende o DESC, com todo o seu conjunto de oportunidades que criou nesse Estado inteiro, que os nossos sistemas, eles se complementam e se conectam, e não o contrário. que não há nenhuma situação aqui de excluir um para abranger o outro, muito antes ao contrário, nós somos um só, e você sabe disso. E ele tem feito uma trajetória conosco ali, lado a lado, visitando todos os gabinetes que pôde, visitando instituições, entidades, nos ajudando, nos apoiando, e também recebendo o nosso apoio. Quero deixar esse registro aqui muito claro. Quero cumprimentar o nosso querido Jean, o porta-voz do nosso conselho da CAF, Andrei e DCS, que aqui estão eleitos como porta-voz dos conselhos da CAF, nós temos que potencializar o que nós temos de melhor. E cada um tem habilidades e competências distintas. O Jean tem um discurso e uma voz que vai levá-lo, Mário Mota, para algum lugar especial de tribuna. Não temos dúvida disso. Obrigada, Jean. E quero cumprimentar ao deputado Ivan Nates, que está aqui presente, que fez um discurso belíssimo em favor da nossa FURB, que tem sido um grande parceiro, viajamos juntos na semana passada, tivemos amplos diálogos sobre a importância do sistema CAF, e ele se mostrou um grande defensor. Além deles, eu preciso nominar aos meus queridos colegas do Conselho Estadual de Educação, que estão aqui presentes, ao Merran, que ingressa agora, ao Fábio, conselheiro, ao Celso, conselheiro, a Solange, que ingressa agora, que são conselheiros do Conselho Estadual de Educação, e estão aqui, em nome do nosso presidente, reforçando também a importância que esse sistema tem, boa parte dele nasce ou está no sistema estadual de ensino, portanto, a presença de vocês aqui é muito honrosa para todos nós. Quero cumprimentar de modo muito especial a querida reitora Márcia, reitora da FURB, ao querido reitor Secnel, reitor da nossa Univale, ao Ricardo, da nossa UNOESC, ao Caio, vice-presidente da nossa CAF, com quem dialogamos constantemente sobre os caminhos que vamos adotar para ampliar o apoio da comunidade catarinense para aquilo que eles têm de... que é um patrimônio, que é o nosso sistema de educação. Quero cumprimentar o Luciano, nosso reitor da UNC, quero cumprimentar o Guilherme, nosso reitor da Unibave, quero cumprimentar ao Anderson, nosso reitor da Uniarp, ao Alexandre, nosso reitor da Univile, ao Alcir, nosso reitor da Unidave, à Rosemarie, nossa reitora da Unifeb. e dizer a vocês todos que nós estamos constantemente conectados, absolutamente conectados. Eu nem sei dizer a vocês quanto tempo, todos os dias, nós dialogamos, todos os dias mesmo, sobre caminhos para as nossas instituições, sobre conexões para as nossas instituições. Não só neste momento agora em que nós estamos aqui, mas o que nos trouxe até aqui é pela conexão que juntos nós temos. Quero cumprimentar e agradecer, de modo muito especial, ao reitor da Unisatic, o Carlos, que está aqui presente, e que, quem sabe, Carlos, numa próxima oportunidade, nós possamos citá-lo como reitor de uma instituição da CAF. lá de Criciúma, de onde eu venho, Sátic e Unesc têm apenas um muro que separa uma instituição da outra. Quem sabe a gente constrói aí uma bela ponte de ainda melhores e maiores conexões que vão apoiar muito o desenvolvimento da nossa região sul, porque são duas instituições que são patrimônios lá da nossa região. Eu quero cumprimentar o Natan e a Vitória, da União Catarinense dos Estudantes, que estão aqui, firmes e fortes, passando por todas as instituições, nos ajudando, nos apoiando, não são estudantes do Sistema CAF, mas são estudantes que estão constantemente, deputado Marquito, lá nas nossas instituições do Sistema CAF, portanto, conhecem muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. E quero cumprimentar... Quero cumprimentar e agradecer ao deputado Maurício Studlack, ao deputado Fernando Kreling, ao deputado Jair Mioto, ao deputado Matheus Cadorim, ao deputado Mário Mota, ao deputado Massoco, ao deputado Tiago Zilli, ao deputado Oscar Gutz, ao deputado Júlio Garcia, ao deputado Delegado Egídio, ao deputado Marcos da Rosa, ao deputado Antídio Lunelli, ao deputado Lucas Neves, ao deputado Vicente Caropreso e ao deputado Ivan Nats, que eu já citei, ao deputado Nildice Sareta, ao deputado Maurício Peixer, ao deputado Emerson Stein, ao deputado Marquito, ao deputado Padre Pedro Balticeira, que estiveram aqui conosco hoje, conseguindo um espaço da sua agenda, ou para se manifestar, ou para dizer, olha, nós estamos aqui juntos com vocês. E a todos os demais que não estiveram aqui, porque estão em inúmeras agendas, aqui na Lesc ou fora dela, mas que nós já conversamos e temos absoluta certeza da compreensão que hoje eles têm da importância desse sistema. E eu preciso dizer a vocês que o meu maior cumprimento, o melhor cumprimento, e o mais especial, é para aqueles que fazem o sistema CAF acontecer e aqueles para quem se destina o sistema CAF. Os que fazem o sistema CAF acontecer são os nossos professores, que aqui estão, os nossos gestores, os nossos funcionários, que também aqui estão, que vejo em números deles de todas as nossas instituições e aqueles a quem eles se destinam. Os nossos estudantes, as nossas estudantes. Não há nenhuma instituição comunitária de ensino superior ou qualquer outra, de qualquer outra origem, se nós não estivermos os nossos estudantes. A nossa força viva, como eu costumo dizer nas nossas universidades. Então, a vocês, o nosso especial abraço. E sejamos como o acendedor de lampiões do pequeno príncipe, onde ele diz que, pô, que país esquisito é esse? Eu acendo uma luz, apaga outra. Eu acendo a outra, apaga outra. Não sejamos cansados de acender as luzes da educação superior, da educação básica, do ensino médio, das lutas todas que nós empreendemos juntos. Sejamos aquele que acende a luz todos os dias. Ela vai apagar, mas nós vamos acender de novo. Ela vai apagar e nós vamos acender de novo. Então, a vocês, esse convite especial para que possamos constantemente manter as luzes das nossas instituições. Mas muito mais do que isso. As luzes do desenvolvimento, as luzes da educação, as luzes da segurança pública, as luzes do combate à violência contra a mulher, as luzes do antirracismo, como nos disse a deputada Alu, e tantas outras. E eu preciso também retomar uma discussão aqui com vocês, que é da origem do nosso sistema. Todos aqui já falaram, já disseram, mas nós precisamos dizer que, há 62 anos atrás, nós tínhamos a Universidade Federal de Santa Catarina. Há 58, nós tínhamos a nossa UDESC, implantada em Santa Catarina. Os filhos dos nossos empresários, dos nossos trabalhadores, eles não tinham como se deslocar até Santa Catarina, até Florianópolis. Logo, pela demanda social, pelas lutas desses grupos, com a mesma participação, de modo diferente que nós estamos aqui hoje, é que a ousadia dos inúmeros prefeitos, levou a ousadia, junto à ousadia dos inúmeros prefeitos, fez com que, por origem pública, por ato do poder público municipal, fossem implantadas todas essas instituições comunitárias de ensino superior em todo o estado de Santa Catarina. Em todo o estado de Santa Catarina. Todas elas têm em torno de 55 a 60 anos. A nossa CAF surge posteriormente como essa entidade que congrega as fundações educacionais do estado de Santa Catarina, com 49 anos. Fazemos 50 anos no ano que vem. E quero cumprimentar e agradecer, de modo muito especial, a dois integrantes do sistema CAF, o Paulo Ivo e o Adriano, que têm feito um trabalho incrível para que nós pudéssemos, inclusive, estar aqui hoje e adquirir todas as conquistas que tivemos até então. Bom, de lá para cá, aquelas escolas que nasceram muito pequenas, elas foram... E justamente, vejam bem, porque nasceram dos interesses e necessidades da população das suas regiões. Elas foram olhando para a sociedade, entendendo qual era a necessidade da sociedade e crescendo, crescendo de modo diferente em cada região, com características e programas e projetos e cursos diferentes em cada região, porque justamente nasceram para atender ao desenvolvimento daquele lugar, mas equanimemente em todo o estado de Santa Catarina. Logo, esse ecossistema, que eu costumo dizer que é um ecossistema de educação transformadora, deputada Lula, do estado de Santa Catarina, que tem correções para ser feita, sim, inúmeras, sem dúvida nenhuma, mas esse ecossistema, ele tem sido responsável, sim, ele está na esteira, sim, de um estado com 3% da população brasileira, ter o sexto melhor PIB, o terceiro melhor IDH. Nós já somos mais de 700 mil egressos durante esses 50 anos. Nós temos da educação básica até o pós-doutorado, e nessa trilha formativa, nós somos quase 150 mil alunos. Nós temos mais de 10 mil colaboradores nas nossas instituições, 80% de mestres e doutores, 220 acordos internacionais que colocam as nossas universidades em sintonia com o que está acontecendo no mundo, mas elas não saem do seu lugar, elas não vão embora, elas não vendem o seu prédio quando deixam de gerar lucro. Elas estão ali, juntas, apoiando com essa expertise o desenvolvimento das suas cidades. Ao contrário de ir embora e fechar as portas, elas olham para as necessidades, deputada Alu, como é o caso da Unesc, vou citar a Unesc, me permitem os meus colegas, e lançam um edital de equidade racial com 150 vagas gratuitas, porque entende que o lugar do negro preterido da sociedade até então é na universidade. Porém, se tivéssemos uma outra origem e uma outra produção lucrativa, talvez nós não fizéssemos isso. Seguramente, as prioridades seriam outras. Não seriam atender a essas demandas que são tão emergentes na sociedade, que cito apenas um dos exemplos aqui. Além disso, nós temos, hoje, clínicas de direitos humanos, como é o caso da Univille aqui, como é o caso da Unesc também, mas eu vou citar da Univille, que é o nosso tedouro, que atende, acolhe, encaminha, registra, protege inúmeros direitos das pessoas que não têm para onde ir. Nós temos também lá na Univille um aglomerado de estudantes e professores protegendo a Baía da Babitonga. Nós temos lá na Unidave projetos de reciclagem, de aproveitamento do lixo e, de modo geral, que cuidam do meio ambiente, que são exemplos nacionais, internacionais. Nós temos lá na Unifeb a produção de espaçadores e equipamentos para a área da saúde produzidos pelos nossos estudantes, Giovana, e que são feitos ali, pelas nossas instituições, contribuindo fortemente com as instituições que lá estão. E, assim, eu poderia citar de cada uma delas, mas, de modo geral, eu posso dizer às nossas universidades comunitárias, senhores deputados, que me escutam ou que me acompanham em algum momento, são responsáveis pela formação presencial de professores e professoras por meio dos cursos de licenciatura para o Estado de Santa Catarina, junto com a UDESC e junto com a UFSC. Porque somos nós que formamos professores e professoras no ensino presencial, de qualidade, preocupados com a formação de excelência para esse Estado. Somos as nossas instituições, junto com a UFSC e duas outras do sistema privado, que nós temos imenso respeito também, que formam médicos e médicas para esse Estado. Somos 12 instituições das 14 formando os médicos e as médicas deste Estado de Santa Catarina. Essas questões precisam ser pontuadas. Somos nós, hoje, que temos núcleos de ciência, tecnologia e inovação em todas as nossas instituições. Todas elas têm incubadoras de novos negócios, porque o empreendedorismo, ele é uma linha transversal que nós também protegemos e apoiamos. Logo, nós nunca vamos nos opor à atividade empreendedora, nem na educação e nem em qualquer outra área. E quero que isso fique muito claro. A nossa posição aqui do sistema CAF é de proteger um patrimônio da gente catarinense, professora Roseli. Mas não é em tempo algum colocar em demérito outras iniciativas, que também são importantes. Qualidade do ensino, nós discutimos em outro momento. Aqui, nós estamos discutindo agora a proteção e o apoio a esse patrimônio do cidadão catarinense, que é referência nacional, que é reconhecido internacionalmente em diferentes lugares por onde se anda. Nós temos, nas nossas instituições, a formação de mestres e doutores, junto com a UFSC e com a UDESC. E falo isso por quê? Porque quando você oferta programas que geram lucro, é fácil. Quando você oferta programas de mestrado e doutorado, é investimento. É investimento dos resultados que você tem. Então, as nossas instituições o fazem porque tem esse compromisso. Tem esse compromisso com o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Mais do que esses dados, quase um milhão de atendimentos na área da saúde, mais de 100 mil atendimentos na área jurídica, mais de 490 negócios incubados nas nossas incubadoras. Eu poderia passar amanhã ou à tarde já aqui citando todos os números do nosso sistema. Mas, ao lado disso, nós temos uma outra característica, que é a formação em valores humanos e cidadania que nós queremos oferecer e temos oferecido ao longo dos anos para os nossos estudantes. Nós não queremos aqui formar briguentos. Lucas, eu vou utilizar o teu termo, me dá licença. Nós não queremos aqui formar gente para a guerra. Nós queremos formar cidadãos colaborativos, cooperativos, responsáveis, conscientes do seu lugar na sociedade, solidários com o problema do outro, preocupados com como a sua inserção no mundo acadêmico, com acesso ou não a uma bolsa de estudo, pode melhorar o lugar onde ele vai habitar, ele habita e vai habitar amanhã como um egresso nosso. Então, nós formamos, nós ofertamos, além desse conjunto de atendimentos que nos caracterizam, um conjunto de formação muito diferenciada, que você não compra e não vende, você vivencia. Não é a 49,90. Não é um papel que te diz eu sou graduado em. Quando a gente entrega o diploma para um estudante nosso, nós estufamos o peito, porque nós entendemos que a formação que ele teve aí foi a melhor que nós poderíamos oferecer. Não melhor do que a de ninguém, mas a melhor que ele tem o direito de receber. Por essas e outras questões que nós estamos aqui hoje, agradecendo muito a oportunidade de, primeiro, conferir a esse sistema a visibilidade social, o entendimento popular e a visibilidade, a capacidade de falar sobre ele, que a população catarinense precisa ter, porque é direito dela conhecer o que nós fazemos. E nós sabemos que, enquanto academia, precisamos muito conversar com outras pessoas que não sejam só o nosso próprio ecossistema acadêmico. Portanto, essa oportunidade, ela é fundamental por esse motivo, primeiro, na sequência, porque temos, sim, na esteira dos dias um projeto que se chama Universidade Gratuita e que queremos crer que seja um projeto que tenha aí o entendimento e a oportunidade de ser construído coletivamente a partir do que virá e que, seguramente, conferirá às nossas instituições a perenidade que elas merecem e a contribuição que elas podem continuar a ter para o desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental do Estado de Santa Catarina. Reitero, então, os meus agradecimentos em nome de todos os nossos reitores do nosso sistema CAF, a cada um e a cada uma que faz a voz e a vez das nossas instituições, mas, de modo muito especial, a sensibilidade do deputado Napoleão Bernardes e todos os demais por nos conferirem a oportunidade de ter um fórum em apoio e defesa a um dos maiores patrimônios de Santa Catarina, junto com a indústria pujante, com o sistema de tecnologia pujante, com o turismo pujante, que é a educação pujante. Muito obrigada. Aproveitando aqui ainda a presença de todos, hoje é dia 29 de março, é um dia histórico, então nós queríamos fazer um registro de uma foto, uma selfie, uma foto aqui de todos nós com essa onda verde, tanto aqui quanto na sequência lá embaixo. Muita gente no hall, nas galerias, nos acompanhando, muita gente no YouTube, nos canais da Lex, nos acompanhando. Então, quem estiver por aqui, fique por aqui, vamos fazer um registro e depois descemos todos juntos, já imediatamente na sequência, até ali o hall para fazer um registro com todos os que estão por lá também. agradeço muitíssimo aos colegas de mesa, a nossa presidente da Comissão de Educação, Luciane Sereta, deputado Ivan Ates, deputado Mario Mota, deputado Marquito, que estão conosco aqui até esse momento, a nossa presidente e reitora Luciane Sereta, em nome delas, a todos que se fazem presentes. Muito obrigado, sucesso e felicidade na jornada. Aplausos 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 Aplausos